Música Dizer que para a próxima mesa, que será presidida pelo Fábio, que também já estão aqui, eu já vi que o Copitique está aqui, não é isso? Eu também não conheço os palestrantes não, viu gente? Quer dizer, conheço todos pelo telefone, mas pessoalmente estou conhecendo hoje. Então já quero imediatamente convidar para compor aqui comigo o conferencista da manhã, que é o professor Michel Misse, ele que é doutor em Sociologia, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor do Núcleo de Estudos e Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quero convidar aqueles que irão mediar a fala dele, que é o Luiz Antônio Bouldens, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Quero ter alegria de convidar para sentar aqui ao meu lado. Quero convidar o doutor José Robalinho Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Quero convidar o doutor Guaraci Mingardi, que é doutor pela Universidade de São Paulo, pela USP. Pessoal, nós vamos... Quero dizer mais uma vez que nós estamos sendo transmitidos, nosso coloquio é transmitido ao vivo, pelo site do PT, www.pt.org.br, e pelo site da Fundação Terceiro Abramo, www.fpabramo.org.br. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar 30 minutos para o professor Michel Misse. 30. Eu vou te avisar, faltando 5, e depois 20 para cada um dos que vão comentar. Eu vou pedir às pessoas, então, que se acomodem em seus lugares, para a gente poder dar início à nossa conferência. Professor Michel Misse. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar desse encontro de grande importância, não apenas para o Partido dos Trabalhadores, como também para o conjunto dos operadores que atuam nessa área e que vêm discutindo já há bastante tempo no Brasil a necessidade de grandes mudanças, de grandes reformas nessa área. O Brasil passou por grandes mudanças, vem passando por grandes mudanças nas áreas de saúde, educação, mas a área do sistema de segurança pública e do sistema de justiça criminal continua imune à mudança, resistindo muito ainda a qualquer alteração, em parte devido a uma tradição longa da estrutura de segurança pública no Brasil, que tem dificuldades de aceitar novas ideias, em parte porque também é muito doloroso, é muito difícil você mexer numa estrutura administrativa de tamanha abrangência e relevância como é essa do sistema de justiça criminal no Brasil. Então, falar em segurança pública no Brasil não é só falar de polícia. Falar de segurança pública no Brasil é falar de direitos e deveres de todos os cidadãos e é falar do sistema da justiça criminal como um todo, porque a polícia está atuando sempre a serviço do sistema da justiça. Em 2007, eu fui procurado pelo então presidente da FENAPEF, Federação Nacional de Policiais Federais, o Sr. Marcos Vinícius Vinc. Ele havia me assistido numa conferência em que eu falei da burocracia envolvida no inquérito policial brasileiro. Ele então me procurava porque ele queria saber se eu poderia desenvolver uma pesquisa independente sobre o inquérito policial, pois a FENAPEF acreditava que uma pesquisa séria sobre o assunto iria demonstrar os problemas que os policiais já conheciam na sua prática e os ajudaria a criticar o modelo de persecução penal adotado no Brasil. Eu lhe disse na época que eu não estava certo de que os resultados da pesquisa seriam do seu agrado e que eu só aceitaria fazer a pesquisa se a FENAPEF aceitasse no final o que viesse a ser realmente demonstrado. Com a sua concordância, eu convidei quatro colegas para participarem da elaboração do projeto, da pesquisa. Professora Joana Domingues Vargas, em Minas Gerais. Professor José Luiz Raton, em Pernambuco. Professor Arthur Trindade Costa, em Brasília. Foi secretário de Segurança recentemente, no Distrito Federal. E o professor Rodrigo Guiringuele de Azevedo, no Rio Grande do Sul. A pesquisa realizou-se entre 2008 e 2009. Envolveu mais de 60 pesquisadores em cinco estados da federação. E o que é que nós queríamos exatamente entender? Qual era a nossa questão? A nossa questão era ver como é que se processa, no dia a dia, o trabalho da Polícia Civil. Como é que esse trabalho diário da Polícia Civil se desenvolve? E por que ele apresenta, muitas vezes, resultados muito abaixo das expectativas dos próprios policiais e também de procuradores e do judiciário como um todo? Nós encontramos, realmente, dados impressionantes. A grande maioria dos inquéritos policiais instaurados não iam para frente. A grande maioria não ia para frente. Sempre ficava naquilo que nós chamávamos o ping-pong. O inquérito ia para o Ministério Público, o Ministério Público examinava, devolvia para o delegado, para o delegado fazer novas diligências, porque aquelas não eram suficientes para que o Ministério Público pudesse dar prosseguimento e instaurasse uma ação penal. O delegado já tinha feito tudo que era possível fazer na sua área. Então, muitas vezes, ou ele fazia novas diligências que também não resultavam em nada, ou ele simplesmente esperava o prazo e novamente enviava o inquérito policial para o Ministério Público, que novamente devolvia para o delegado, que novamente devolvia para o Ministério Público e assim por diante, até que talvez um promotor cansado já dessas devoluções solicitasse ao juiz um arquivamento, ou ao procurador-geral, um arquivamento daquele inquérito. No Brasil, e apenas no Brasil, nós encontramos uma solução não somente mista, mas ambivalente na persecução criminal. Cabe à polícia a investigação preliminar, como em outros países, mas também cabe à polícia o aprofundamento das investigações e um relatório juridicamente orientado do resultado dessas investigações. Então, a polícia fica com uma dupla tarefa, que em outros países é dividida com o Ministério Público. Esse relatório que a polícia tem que fazer, que se chama exatamente o inquérito policial, esse relatório juridicamente orientado, apresenta o resultado das investigações, já quase que preparando o que se chama a instrução criminal. Portanto, com sumário de culpa, com indiciamento quando ele ocorre, e assim por diante. Esse tipo de relatório, o inquérito policial, não deve ser confundido com a investigação policial que acontece em todos os países do mundo. Só no Brasil, a investigação policial, além de ser tecnicamente policial, ela também é juridicamente orientada. E por essa razão, é que também, só no Brasil, a autoridade policial tem que ser bacharel em direito. Então, nós temos aí uma situação, uma jabuticaba. Nós precisamos refletir sobre essa coisa que só existe aqui. Ela vem de uma tradição, é uma longa história, que eu não vou poder contar aqui, mas que vem do Império. O Brasil é um país muito extenso. O chefe de polícia tinha que ser necessariamente juiz, na época do Império. Ele não podia ter juízes no Brasil inteiro, não tinha suficientemente, quantidade de juízes para colocar no país inteiro. Então, o juiz delegava, delegava a uma autoridade local o poder de juiz. Daí a expressão delegado. Recebia uma delegação do juiz. Depois, com a primeira reforma do processo penal, em 1870, o inquérito policial ganha as características atuais. E, depois da proclamação da República, acentua-se essa mesma característica. Quer dizer, na verdade, ao contrário de você ter uma ruptura republicana nessa tradição inquisitorial que vinha da colônia, que vinha, na verdade, do direito canônico português, dos tribunais do santo ofício, não houve essa ruptura. E aí manteve-se essa estrutura que tem características distintamente inquisitivas, quando não inquisitoriais. Por quê? Porque a mesma autoridade que investiga já começa também a fazer o sumário de culpa, a formação de culpa e, portanto, a iniciar o processo da acusação. Quando esse processo é separado, a professora Ada Grenovia, que presidiu uma comissão de alto nível no Congresso Nacional, há alguns anos atrás, disse com toda clareza que o inquérito policial deveria ser uma peça técnica preliminar para convencer o Ministério Público de que ali havia um caso a ser aprofundado. Aí sim, pelo Ministério Público e com o contraditório. Com o contraditório, já com a presença dos direitos de quem pudesse ser indiciado. Olha, isso, na verdade, nunca aconteceu. O que nós sempre assistimos foi o prosseguimento dessa tradição inquisitorial no âmbito da polícia, com base no poder do delegado de polícia de instaurar o inquérito, indiciar, produzir um relatório juridicamente orientado e, mais do que isso, pelo Código de Processo Penal, esse relatório tem que ser entranhado, a palavra é essa, entranhado no processo penal. Então, o que vai acontecer? O trabalho realizado no âmbito da polícia, embora ele venha a ser repetido, porque ele não teria valor jurídico pleno, então todos os depoimentos têm que ser retomados novamente nas etapas seguintes, apesar disso, o que se verificou na pesquisa é que o inquérito realizado na polícia acaba prevalecendo em todas as etapas posteriores do processo penal. De tal maneira que, muitas das vezes, e não foram poucas, acontecia de você ter um conjunto de testemunhas arroladas e que haviam afirmado terem, enfim, assistido o crime ou conhecerem a autoria, que chegava lá na hora do julgamento e voltava atrás. Então, nós temos aí um conjunto de questões que dizem respeito não apenas à segurança pública, no sentido geral, mas sim à formação da culpa. A formação da culpa é um processo muito relevante na República, na República Democrática, porque ele tem que estar cercado de todas as garantias para que o suspeito, ou o acusado, ou o indiciado, ou o futuro réu esteja cercado da sua capacidade de se defender já na etapa instrucional. Ora, se isso não ocorre na etapa policial, e não pode ocorrer, porque a polícia trabalha, ela precisa trabalhar com algum grau de sigilo, então, a prevalência do inquérito policial no processo como um todo acaba gerando essa deformação no plano dos direitos. Se não fosse apenas isso, nós temos o segundo efeito, que é a burocratização do trabalho policial. Os policiais acabam encarregados de terem que produzir um conjunto de documentos, de papéis, têm que realizar as oitivas em cartório policial, quando isso, na verdade, já é uma parte da etapa pertencente ao judiciário. Não caberia. A polícia pode investigar, pode interrogar, pode produzir relatórios com os resultados da sua investigação, mas tudo isso vai ter que, novamente, passar por uma tomada de depoimentos na etapa seguinte. Então, não há razão para que isso seja realizado na etapa policial. A etapa policial não precisa produzir oitivas registradas em cartório, com toda a burocracia que isso significa e representa, porque isso não tem, não deveria ter valor judicial. E, no entanto, passa a ter. Então, esse é o segundo efeito adverso que ocupa os policiais quando eles deveriam estar se dedicando à investigação, do ponto de vista estritamente policial, para recolher elementos de evidência, de evidência empírica que permitam efetivamente levar o caso a julgamento com um conjunto de provas tecnicamente fortes. Isso não ocorre, e o que ocorre é que a esmagadora maioria dos inquéritos policiais são baseados em testemunhas, como todos sabem, a prostituta das provas. E, mais do que isso, com inquéritos baseados quase que exclusivamente em testemunhas, o que se obtém, na verdade, é o que nós estamos assistindo nos últimos 20, 30, 40 anos, com o incremento da violência urbana, que é a recusa das pessoas em testemunhar, com receio, seja dos efeitos que o seu testemunho possa produzir entre os acusados, ou mesmo quando ela desconfia que entre os acusados podem estar agentes públicos que vão persegui-los depois. Então, observem, é uma situação que tem levado a polícia a um beco sem saída, porque a polícia não tem como trabalhar se ela não tiver, por um lado, o apoio da população, fornecendo informações, denunciando, por outro lado, tempo suficiente para realizar o seu trabalho tecnicamente policial e não jurídico, tecnicamente policial, seja no âmbito da perícia, que deve ser autônoma, seja no âmbito da produção de provas, de evidências empíricas, que permitam a construção, realmente, de uma acusação bem fundamentada. A testemunha, a testemunha vem em auxílio, ela não pode ser a única e exclusiva forma de condenação no Brasil, que, na verdade, não é. Nesse quadro que eu acabei de descrever, nós temos um resultado pífio. O crime mais grave que pode ocorrer é o homicídio, o homicídio doloso, o homicídio intencional. O Brasil hoje apresenta, já vem apresentando, há três décadas, índices alarmantes de homicídio doloso em escala de comparação internacional. E o resultado dos inquéritos policiais de homicídio são pífios. Na nossa pesquisa, nós encontramos, nas cinco capitais estudadas, uma margem de 10% a 15% de inquéritos policiais de homicídios intencionais que se transformaram em ação penal. Desses que se transformaram em ação penal, uma boa parte deles chega a julgamento. Mas é um número muito pequeno comparado com o volume de ocorrências e inquéritos instaurados de homicídio doloso. Isso para falar de homicídios dolosos. Para que os senhores tenham uma ideia, é o crime de mais fácil apuração. Porque, em geral, alguém que mata alguém conhece. A morte não é totalmente anônima, exceto no latrocínio. Então, é um crime mais fácil de você resolver do que os crimes anônimos, como um roubo a transeunte, assim por diante. Bom, então imaginem a apuração dos crimes contra patrimônio. A apuração é de 1%, 0,5% em alguns casos, 1,2%. Essa baixa capacidade de resolução e essa baixa capacidade de processamento não é um problema só da polícia. E não é um problema só da polícia civil. Ela envolve o conjunto do sistema. Ela envolve o Ministério Público, que, por atribuição constitucional, deveria ter uma participação mais relevante no acompanhamento da investigação, mas que não o faz porque tem o delegado para fazer isso por ele. E também do judiciário, que fica esperando, sentado, muitas vezes, esse trabalho sem maior articulação com os outros setores do sistema. Eu costumo dizer que nós não temos um sistema, efetivamente, porque o sistema se define pela interdependência das partes. Isso é um sistema. É quando você tem, por exemplo, o corpo humano, é um sistema. O pulmão depende do estômago, o estômago depende, e assim você tem todos os órgãos interdependentes. Se um deixa de funcionar, já atrapalha todo o conjunto. Não se pode falar que haja um sistema de justiça criminal no Brasil, simplesmente porque a interdependência do sistema é muito fraca, é quase que inexistente. Eu costumo comparar a um arquipélago. Eu digo que isso é mais um arquipélago do que um sistema em que você tem várias ilhas e essas ilhas praticamente não se comunicam. Cada uma tem o seu saber próprio, a sua tradição de trabalho e a articulação entre elas é muito fraca quando simplesmente inexistente. Quais são essas ilhas? Essas ilhas são as polícias, os vários ministérios públicos e os vários judiciários. Nós temos judiciários em nível estadual, em nível federal, nós temos polícias em nível estadual, em nível federal, nós temos agora as guardas municipais reforçadas, nós temos várias polícias estaduais. Então, a articulação, por exemplo, para pegar só um exemplo que é conhecido de todos, a articulação entre polícia militar e polícia civil é dificílima. Todo um trabalho de integração operacional tem sido feito nos últimos anos com relativo sucesso, mas o problema não é só um problema operacional, é um problema institucional. A polícia militar, ela não fazia o policiamento ostensivo até o regime militar. Ela funcionava como se fosse um exército do Estado, um exército estadual. Era garantido o federalismo brasileiro numa época em que ainda se, e ainda hoje isso é relevante, em que se disputa entre centralismo e descentralismo na administração pública brasileira. Então, o exército estadual, a polícia militar, ou a brigada militar, ou a força pública, que nome se queira dar, era a garantia que o presidente da província, depois chamado de governador, tinha para enfrentar eventuais intromissões do governo central sobre o Estado. O melhor exemplo é a revolução constitucionalista de São Paulo. quem é que luta contra as forças armadas? É a polícia militar de São Paulo, é a força pública de São Paulo que vai lutar contra o exército brasileiro em 1932. É também, um outro exemplo, a resistência da brigada militar do Rio Grande do Sul, sob o comando do então governador Leonel Brizola, a tentativa de golpe que se desenhava quando da renúncia do então presidente Jânio Quadros. Essa polícia militar era quartelada, ela não fazia trabalho ostensivo nas ruas, ela era uma força auxiliar da polícia, da guarda civil e da polícia judiciária. Ela era chamada em determinadas circunstâncias quando havia grandes eventos populares, comícios, partidos de futebol com muita tensão, ela era candidata. Somente durante o regime militar, a partir da junta militar de 69 e depois com a definição mesmo por decreto da ditadura em 1970, é que a polícia militar passa a fazer o policiamento ostensivo, as guardas civis vão diminuindo de tamanho, vão praticamente desaparecendo e sendo substituídas pela polícia militar. Até aí, não haveria problema nenhum se a polícia militar tivesse o preparo de polícia, mas ela não tinha, ela tinha um preparo militar. Toda a sua formação era militar e a hierarquia era militar e subordinada ao comando militar da região. Então, essa história é muito importante para se resgatar os problemas que hoje nós vivenciamos quando nós discutimos a integração institucional das polícias. Além desse problema da integração da polícia militar com a polícia civil, nós temos o problema da integração do delegado de polícia com o promotor ou com as centrais de inquérito. Nós temos o problema da inexistência de uma carreira única na polícia fazendo também com que os policiais experientes muitas vezes entrem em tensão, em conflito com a autoridade do delegado de polícia que pensa de uma forma mais, digamos, jurídica muitas vezes. há situações e não são poucas em que policiais maduros experientes são comandados por um rapaz novo recém-formado que passou no concurso para delegado de polícia que não sabe nada de polícia que vai aprender com os policiais da sua delegacia. Essas tensões todas elas são a herança desse sistema que vem lá do império. e a relação do delegado com o promotor é outro problema porque o delegado não está subordinado ao promotor embora o promotor tenha a atribuição de fiscalizar o trabalho do delegado. Isso é uma contradição. Ou se subordina ou não se subordina. Então você tem uma situação aí que acaba com a grande parte do Ministério Público que não realiza fiscalização da polícia. Então esse conjunto de problemas que eu acabei de descrever para vocês e são apenas um resumo porque o tempo não permite que nós possamos nos estender levam a um baixo resultado uma baixa eficiência a uma baixa capacidade de elucidação de crimes graves. Então quais são os crimes que enchem cada vez mais as prisões brasileiras? Quais são os crimes que fizeram esse encarceramento em massa que ocorre no Brasil já há pelo menos uns 20 anos? São os crimes de menor importância. São os crimes de flagrante. São furtos. São crimes relacionados a drogas que são problemas de saúde pública que não deveriam nem ser criminalizados. São crimes que efetivamente não resultam do inquérito policial, não resultam de um trabalho de investigação, mas do trabalho da polícia militar. A maior parte desses crimes resultam do trabalho de flagrante realizado pela polícia militar. São esses os crimes que enchem o sistema penitenciário brasileiro. Os homicídios, por exemplo, estão em quarto em alguns casos em quinto lugar entre os crimes, entre o volume de condenados no sistema penitenciário brasileiro. Além disso, nós temos uma outra estatística terrível, que é um enorme volume de presos provisórios. Por que provisórios? Porque o sistema não funciona a tempo, então não consegue dar conta de processar esses réus presos que ainda não foram condenados ou que talvez não sejam condenados e que passam lá muitas vezes anos esperando a sua sentença. Então, vejam, é um sistema que está inteiramente anacrônico, inteiramente fora do seu tempo, que não permite a garantia dos direitos que estão previstos em lei e que fazem parte da tradição republicana e que ao mesmo tempo fortalecem muitas vezes o poder acusatorial ou inquisitorial, se preferirem, fortalece muitas vezes uma capacidade unilateral de processamento e com isso também produz injustiças e produz um sentimento de incompetência. Eu vou terminando, eu trouxe alguns dados que eu não vou passar agora, mas vocês podem obter nesse livro que apresenta os resultados da pesquisa, um inquérito policial no Brasil, foi financiado não apenas pela FENAPEF, mas também pelo CNPq, é um livro que reúne trabalhos produzidos por cinco universidades públicas brasileiras e onde esses dados são apresentados. Além desses dados, nós fizemos, tivemos o trabalho de comparar com o sistema na Argentina, na França e mostrar como é que funciona em outros países, de modo que isso se permita uma reflexão mais aprofundada da questão. Mexer não vai ser fácil. Não só porque as corporações, de um modo geral, têm interesses que nem sempre são conciliáveis, muitas vezes os interesses são contraditórios, há disputa de poder, muita disputa de poder, e isso fica demonstrado pelos vários lobbies que atuam no Congresso Nacional, muitas vezes um impedindo o avanço do outro. não vai ser fácil mexer também porque não se mexe num sistema que já tem tanto tempo sem desorganizá-lo. Então, para você fazer essa mexida vai ter que ser feita de forma muito, muito bem feita, com grande consenso, com grande apoio, isso não vai poder ser feito de forma unilateral. É preciso que quase todos ganhem, que quase ninguém perca para que esse processo avance. e isso politicamente é muito difícil, é muito complicado. Construir esse consenso, construir essa articulação no plano político não é fácil. Nós temos hoje um excelente projeto em tramitação do senador Nidenberg Farias e que encontra resistências. Nós temos um outro projeto do deputado Raul Jungmann também contra resistências. E, como esses dois que eu citei agora de cabeça, muitos outros que se contradizem muitas vezes ou que são contraditados pelos interesses das várias corporações de, não só de policiais, como também de outros órgãos que operam a área de segurança pública no Brasil. Esse é o grande desafio. Eu fico particularmente muito, digamos, não fico muito otimista, mas eu digo que com otimismo um pouco mais elevado quando eu vejo o Partido dos Trabalhadores resolver enfrentar essa questão através de um simpósio que, certamente, vai permitir um amplo debate e vai fazer com que nós saiamos um pouco das discussões provincianas, locais e passemos para um plano nacional de discussão capaz de, quem sabe, ajudar a costurar esse consenso, esse acordo no plano do Congresso. essa é a minha expectativa e é aquilo que nós todos que lutamos pela justiça social no Brasil e também pela justiça criminal possamos alcançar algum dia. Muito obrigado. Agradecer ao professor Michel Mício. Michel estava na França, chegou esses dias, não foi? Foi uma dificuldade para conseguir localizá-lo e ele fez um grande esforço para estar aqui. Eu quero agradecê-lo muito. Para quem está ligando o computador agora, nós estamos em transmissão ao vivo pela Fundação Perseu Abramo, pelo site do PT Nacional, nós estamos discutindo reflexões sobre o inquérito policial e a modernização da investigação policial no Brasil. Eu passo, então, para o doutor José Robalinho Cavalcante, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Eu te aviso com cinco minutos. Bom dia a todos. Queria saudar e agradecer todas, mil desculpas. É o vício de linguagem com... Mas eu já ia começar a saudar a mesa em nome, em favor das mulheres, no nome da Gleite, organizadora desse evento. Agradeço honrada a presença de estar aqui em nome dos procuradores da República. Agradeço ao Partido dos Trabalhadores e eu vou começar por onde o professor Michel terminou para dizer que eu fiquei muito animado também ao receber o convite, ao ver, comentei isso com a Gleite no dia que ela falou comigo há cerca de mês e meio atrás quando me convidou para esse colóquio. E ver que o partido que ocupa o poder há 13 anos e que tem uma vida partidária tão vital, tem uma vitalidade tão evidente e eu agora estou participando dela, só posso aplaudir, se debruça sobre essa matéria da segurança pública. Essa questão da segurança pública há alguns anos em todas as pesquisas em que nós em que se percebe que se pergunta à população quais são suas grandes preocupações isso mesmo em situações de momentos de crise como nós estamos vivendo atualmente que cresce por exemplo a perspectiva da preocupação com queda de renda de desemprego a segurança pública sempre permanece nos primeiros lugares da preocupação da população. A percepção de que a sua qualidade de vida depende de algo de uma segurança no ir e vir de ocupar o espaço urbano de ter a sua vida ter o direito de ter a sua família convivendo bem e que isso está sendo tolhido está sendo retirado por um processo no qual o Estado não consegue prover bem o serviço de segurança pública. Então a primeira reflexão e aí eu queria dizer para vocês o seguinte isso está um pouco implícito em tudo que nós estamos discutindo aqui esse debate tem se refletido no Congresso Nacional de maneira desorganizada concordo com o professor Michel desorganizada nem sempre fácil de se formar consensos de se avançar mas já há alguns anos seja no Senado seja na Câmara dos Deputados seja em projetos de lei ou em propostas de emenda constitucional a segurança pública tem sido um dos assuntos mais candentes e o número de projetos se debatendo muito grande que é um reflexo da demanda social que está chegando ao Congresso então portanto nada mais oportuno e eu agradeço a chance de estar aqui com vocês conversando nesse dia de hoje do que trazer esse debate de segurança pública nesse momento atual agora o tema que nos foi trazido que eu vim discutir nessa mesa é o inquérito policial o professor Michel já facilitou muito as minhas colocações ao fazer a brilhante colocação o resumo que ele fez histórico mas eu queria alcançar com vocês alguns dos pontos que ele trouxe como início da nossa reflexão aqui sobre esta peça de procedimento que é o inquérito policial e o papel que ela tem a sua estrutura retrógrada no problema da segurança pública que você tem no Brasil de hoje como o professor Michel lembrou muito bem o inquérito policial é uma figura de 150 anos de idade isso é sempre algo que choca que pode parecer é quase intuitivo que é algo que a gente deveria ter mudado e ter modernizado há muito tempo ele vem do século XIX ele vem de uma época em que essa figura que hoje ainda existe e tem um papel importante a cumprir então vou chegar lá no final e fazer essa reflexão de que cada uma das carreiras policiais que papel que tem dentro do inquérito essa figura que é o delegado de polícia era uma mão do juiz era o juiz que tocava a investigação criminal era o poder judiciário isso evoluiu isso mudou o sistema brasileiro passou para algo que hoje se chama de sistema acusatório ou a figura ponto central do sistema acusatório é que órgãos distintos do estado ocupam a função de julgar e de acusar então foi retirado da mão do juiz o juiz o poder judiciário dá sempre a última palavra no estado de direito mas para exatamente ele ter esse poder ele é em larga medida inerte ele não age ele recebe dos outros órgãos das partes levam a ele as questões no caso do crime passou a ser o ministério público quem conduz o processo até o juiz para que ele faça essa avaliação mas dentro da investigação criminal sobreviveu por uma série de questões políticas por uma série de questões corporativas sobreviveu a figura do inquérito a figura do delegado que antes era o delegado do juiz como o presidente desse processo desse procedimento investigatório e aí vamos fazer uma comparação para lembrar aqui trocando bem miúdos do que a gente está falando o processo judicial ou qualquer processo ele tem embora nós temos que buscar cada vez mais a simplificação a oralidade mas ele sempre tem um caráter inerente de burocracia ele tem que ter ele é até certo ponto burocratizado porque você precisa ter cada ato formalizado a formalização pode ser mais simples do que existe hoje nós estamos chegando a processos eletrônicos e tal mas existe uma certa formalização você exige em cada passo a possibilidade de contraditório todas as partes tem que ser avisadas tem que ser trazidas tem que receber as intimações do que está acontecendo porque podem ter poder contraditar isso é normal é inerente até certo ponto no processo mas na medida em que o inquérito ele foi calcado porque ele era dirigido originalmente por um juiz ele foi calcado nessa mesma estrutura que eu vou chamar aqui de judicialiforme ele trouxe para dentro do procedimento investigatório que é pré-processual ele acontece antes do processo vícios ou estruturas que ele não deveria ter no processo investigatório então se o processo é naturalmente burocrático se o processo tem que buscar a formalização de cada ato tem o registro de cada ato e tem que o que vai gerar o contraditório a investigação não deveria ser assim e não é assim em nenhum lugar do mundo a grande jabuticaba como o professor Michel coloca exatamente nisso que a gente está discutindo no inquérito é isso em nenhum outro lugar do mundo se manteve essa estrutura nós e larga medida até pela nossa origem colonial copiamos o que havia em Portugal Portugal há muitos anos já abandonou essa estrutura que nós ainda mantemos nenhum país do mundo ainda mantém essa estrutura burocrática o que é que significa burocracia? trocando bem em miúdos para os senhores isso está na pesquisa do professor Michel estará os senhores ouvirem qualquer pessoa seja de advogados sejam de policiais seja do ministério público ou qualquer pessoa que já teve oportunidade de manusear um inquérito policial daquela maçaroca de papel que os senhores veem ali em cada inquérito talvez 10% eu estou sendo até otimista de páginas sejam efetivamente de algo útil para a investigação diria eu depoimentos formalizados em excesso mas eu já chego lá mas algo que realmente vai ser utilizado provas laudos de fato o que aconteceu o resto é papel de intimação desse ou daquele para ser ouvido carimbo de que estou remetendo ao ministério depois do ministério público remetendo de volta porque o inquérito não conseguiu terminar a tempo páginas e páginas de burocracia absolutamente inútil é um procedimento lento é um procedimento pesado é um procedimento que afoga o que deveria ser a sua atividade que é buscar a verdade do que aconteceu ali para a prova para poder levar a juízo ela fica absolutamente afogada nesse procedimento burocrático e que portanto é mais do que urgente ser revista essa questão e essa alteração como é que deveria ser o inquérito ou como é que ele é em outros lugares do mundo quando a gente fala que o inquérito policial tem que acabar eu já ouvi isso num debate uma vez mas doutor Roubalinho não pode acabar o inquérito porque tem que haver algum procedimento formal de investigação sem nenhuma dúvida em todo lugar do mundo existe um procedimento com algum tipo de formalização do procedimento investigatório quando a gente fala acabar o inquérito é acabar o inquérito com essa formação se quiser continuar chamando de inquérito policial isso é o que menos vai importar o que a gente tem que transformar é a natureza jurídica dele em todo lugar do mundo e aí eu chamo a vocês até a atenção todos nós assistimos as toneladas filmes policiais com realidades europeias com realidades americanas eu não quero trazer aquilo como se aquilo ali fosse verdade mas eles refletem coisas que a gente que são do cotidiano daqueles países e que são verdadeiros quando se faz um procedimento policial focado na coleta da prova o procedimento pode ser ao mesmo tempo mais centrado mais rápido e mais técnico o procedimento não é jurídico então o que acontece é por exemplo faço a comparação com os senhores polícia é chamada para fazer uma investigação de determinado crime como disse o professor Mouros vão pegar o crime capital o homicídio ao qual nossos índices de solução são absolutamente desastrosa o que é que acontece no país você chega aqui no Brasil você chega lá a polícia descobre que você teve algumas testemunhas ou talvez um testemunho ocular ou alguém que viu a pessoa fugindo ou que tem alguma coisa a dizer essa pessoa é colocada capta-se o nome dela e depois semanas meses depois ela será intimada por um policial vejam como é significativo nisso disso que eu vou colocar agora nós temos uma categoria policial numerosa no país chamada escrivão o que é uma contradição completa do sentido do policial o escrivão que é quem vai conduzir aquela peça que antigamente era costurada a mão no inquérito policial o escrivão vai convocar em nome do delegado aquela pessoa e semanas depois ela vai ser ouvida perante uma autoridade policial que é uma figura que é uma figura do delegado está ali substituindo como se fosse um juiz e aquilo não faz mais sentido dizer o que é que soube o que é que ouviu o que é que tinha conhecimento sobre aqueles falos o que é que acontece em qualquer outro lugar do mundo a pessoa policial vai com um bloquinho desse o policial civil no local chama o que é que o senhor viu como é seu nome claro qualifica tal etc o que é que o senhor viu olha eu vi um sujeito fugindo assim tal era tal hora tal estranho não sei o que aquilo é anotado pelo policial aquele bloco é parte não é um bloquinho de anotação simplesmente aquilo fica guardado dentro dos arcabouços da investigação e se toca adiante aquela pessoa pode ser ouvida dentro da delegacia da unidade policial até pode se se captar depois que ela tem muita coisa a dizer ela pode ser levada não para formalizar mais o ato mas para extrair da declaração dela o máximo de prova que se conseguir ou seja sempre voltado para a prova porque não precisa formalizar mais do que aquilo não naquela etapa policial aquele caderninho o suficiente para se chegar quando fizer um pequeno relatório e dizer o seguinte olha a testemunha senhor fulano de tal viu isso o promotor vai ver aquilo vai ver se aquilo ali foi importante vai captar vai colocar no processo e se ele vai ser ouvido formalmente perante o juiz no inquérito além de eu ter que ouvi-lo semanas depois muitas vezes quando já esqueceu o assunto e olha eu estou sendo mais lento vou colocar para vocês até vamos ser mais agudos um pouco mais rápido temos muito para falar mas para vocês compreenderem é um pouco melhor onde eu estou querendo chegar isso eu estou sendo eu estou sendo mais rápido no seguinte sentido muitas vezes o sujeito é intimado e trocou o endereço aí vai se procurar passar semanas para se encontrar a pessoa enquanto isso a investigação está paralisada a investigação não anda o procedimento correto então é um procedimento em que você retira o caráter e aí novamente eu vou me socorrer na exposição do professor Michel a investigação ela não é um ato um procedimento jurídico ela não deve ser em nenhum lugar do mundo é e adianto para vocês que essa discussão está prestes a ser retomada no Supremo Tribunal Federal porque numa sede numa ação direta de inconstitucionalidade que discute determinada lei federal que não importa trazer aqui precisamente o que aconteceu o procurador-geral da república deu um parecer que vai ser apreciado pelo ministro Luiz Fux dizendo exatamente isso que a carreira a carreira de delegado não é uma carreira jurídica e que o procedimento de investigação é um procedimento técnico policial técnico o que eu estou querendo dizer com técnico e fugir do jurídico não estou querendo dizer com isso que os policiais não podem ser formados em direito não há nenhum problema disso em vários lugares do mundo o policial tem que ser cada um dos policiais que age num procedimento administratório tem que ser muito bem preparado hoje não há nenhuma dúvida que tem que ser cargo de nível superior e pode perfeitamente ser formado em direito também como em muitos lugares do mundo é mas o procedimento policial em si é um procedimento especializado técnico voltado para a coleta de provas e assim tem que se refletir no procedimento formal de inquérito policial quando nós chegarmos nesse ponto nós estaremos chegando em uma pequena revolução sairemos saltando até o século XX do século XIX direto para o século XXI o procedimento mais simplificado um procedimento que seja técnico é um procedimento que ao contrário do que se argumenta vai garantir a sociedade muito mais porque não existe isso é um argumento que sempre se coloca não é necessário o delegado porque o delegado aliás eles dizem isso abertamente e essa estrutura de inquérito policial porque isso é o que garante a população de que vai haver isenção na investigação policial com todo respeito isso é um raciocínio falacioso isso é uma falácia isso não existe o que garante a população no primeiro contato com a polícia de que vai ter a correção é uma polícia bem preparada e bem fiscalizada uma polícia que preste contas à sociedade que preste contas ao Ministério Público e não ter uma categoria de policial que por sinal não está presente em todos os lugares e não pode estar e que seria o tutor dos demais policiais eu já partindo para a finalização vou dizer o seguinte essa figura essa estrutura do inquérito policial só se mantém até esse ponto com todo o respeito por questões corporativas única e exclusivamente para manter o status jurídico de uma determinada categoria de policiais que são os delegados quem conhece os debates no Congresso Nacional diria com o mínimo de ausência intelectual a mesma coisa que eu estou dizendo para os senhores apenas os delegados resistem a essa alteração todas as outras categorias que estão envolvidas de juízes de todos os policiais policiais federais policiais civis peritos compreendem que você tem que modernizar e que você tem que enxugar o inquérito a única categoria que se segura são os delegados porque eles querem preservar esse status que eles não têm eu disse a vocês e já finalizando pedindo desculpas por ter estourado um pouco o tempo só dizer para vocês que eu ia terminar falando um pouco do papel do delegado porque eu acho que isso é importante os senhores terem mas então o senhor está querendo distinguir o delegado não, de forma nenhuma em qualquer lugar do mundo o trabalho de chefiar a polícia chefiar a polícia investigativa é uma das funções sociais mais importantes que mais tem que ser valorizada o delegado continuará existindo ele tem que ser o chefe da investigação o que está incorreto é primeiro lugar que esse delegado entre para o concurso direto para ser chefe da investigação o cargo tem que ser um cargo único no qual ele vai entrar e como existe em qualquer lugar do mundo ele vai ascender porque estudou porque fez seus cursos internos ele vai ascender porque tem experiência e aí ele vai chegar a chefe da investigação e segundo que esse trabalho que ele vai chefiar é um trabalho técnico e não jurídico é um trabalho voltado para a prova é um trabalho enxuto é um trabalho que vai chegar a um resultado mais rápido porque o grande desafio que os senhores todos como militância do partido dos trabalhadores um dos partidos que constrói o Brasil e que tem que defender a sociedade tem que compreender é que o que a sociedade precisa é de diminuição da impunidade de uma polícia investigativa que funcione e para que ela funcione ela precisa revolucionar sair do século XIX direto para o século XXI no inquérito policial enxugar tirar esse procedimento judicial e forme e fazer um procedimento simples técnico que tenha bom controle social bom controle do Ministério Público e que chegue a resultados mais rápidos para levar diretamente à justiça desculpando se eu estourei um pouco o tempo Gleide quero dizer que estou à disposição dos senhores todos não só hoje como daqui para frente todos os dias nós estamos na Associação Nacional dos Procuradores da República sempre à disposição para participar desses debates e que eu me sinto muito honrado e gratificado de estar aqui presente e ver o Partido dos Trabalhadores voltado para esse tema tão importante que é o tema da segurança pública muito obrigado agradecer ao doutor José Robalinho Cavalcante dizer que para quem está nos assistindo online pode mandar suas perguntas para o e-mail spcoloquio arroba gmail ponto com que as perguntas serão encaminhadas aos palestrantes e depois eles vão responder por e-mail na sequência agora eu vou passar então para o doutor Guaraci Mingardi que é doutor pela Universidade de São Paulo senhores senhores senhoras antes que briguem comigo eu falei senhoras hein é o seguinte eu vou ser um pouco mais brusco que meus colegas da mesa aqui chutar o pau da barraca eu sou eu fui tira investigador de polícia estou há 30 anos trabalhando com segurança pública tá na polícia civil no ministério público foi assessor e coordenador de inteligência de quatro procuradores gerais do estado de São Paulo CPI do crime organizado ministério da justiça então já vi muitas discussões desse tipo aonde falta esse tipo de discussão é na esquerda a esquerda não discute isso e eu vou dizer pra vocês o que acontece desde que eu eu fui na faculdade de ciências sociais o que que acontecia lá meus professores eram todos de esquerda quanto a isso não tenha dúvida e a ideia básica era a seguinte não se discute segurança pública ou polícia isso é coisa da direita a gente não vai estamos falando de 30 anos atrás a gente não vai discutir isso porque a revolução está virando a esquina e já vai acontecer amanhã acontece e quando vier acabam os problemas de segurança pública marido não mata mais mulher essas coisas todas né então é isso daí é o pensamento era o pensamento genérico e na esquerda ainda persiste muito disso quando a gente vai discutir segurança e olha que como eu disse que escuta há bastante tempo e muito tempo no PT isso volta isso retorna a gente faz uma discussão menor normalmente uma discussão pequena e aquele tema desaparece e eu espero que dessa vez não desapareça inclusive porque nós estamos mais de uma década atrasados para discutir isso aqui a gente devia ter começado essa discussão mesmo antes de chegar no poder do governo federal e durante esses 13 anos que estamos lá devemos ter discutido várias vezes então agora vamos direto para o que qual o nosso problema aqui nesta mesa é o inquérito policial bom eu concordo com as pessoas que me antecederam inquérito policial não funciona não adianta e eu já trabalhei em muitas inquéritos eu já fiz mais já tive mais de 100 locais de homicídio já fiz investigação de várias coisas e acaba que você produz uma papelada imensa que não vai para lugar nenhum certo o que é o inquérito na verdade o inquérito é um invólucro ele deveria ser um invólucro aquilo que você embala a investigação a investigação certo feita pela polícia tem que ser posta no invólucro qualquer para entregar para o judiciário para o ministério público para o judiciário para tocar aquilo adiante só que com o correr dos tempos esse invólucro foi fechando e foi aprisionando a investigação então vamos pensar que a investigação é como um líquido tem que ir para onde os fatos mandam mas o invólucro é uma garrafa então você prende a investigação ali e a investigação não vai adiante a investigação não funciona e ela fica muito formalizada formalizada demais para quem nunca leu um inquérito aqui nunca viu um inquérito na vida tem uma coisa muito interessante que é o seguinte os documentos grande parte mais de 80% não tem nada a ver com nada é aquilo de remessa isso aquilo os documentos são são colocados ali em ordem de chegada em ordem do que vai acontecendo então se você vai ler o inquérito você não entende o que está acontecendo você precisa estar muito familiarizado porque não é que está contando uma história do começo ao fim a página 1 tem uma coisa página 2 outra 3 outra aí você tem um pedido disso um pedido daquilo que só dali 100 páginas você manda intimar alguém dali 100 páginas você vai ter oitiva dessa pessoa é isso é uma bagunça para quem está lendo em princípio o que daria uma certa organização a isso é o relatório do delegado no final o delegado vai falar bom na página tal estão dizendo isso na página tal aquilo só que muitas vezes esse relatório é uma página ou duas porque o delegado passa na verdade a maior parte do tempo acrescentando folhas ali certo é isso então uma das coisas que é comum e aí o promotor que está aí não vai me deixar mentir sozinho é o seguinte você depois de um mês tem que pedir prazo porque em princípio o inquérito deveria ser terminado em um mês não acontece tá 99% das vezes não acontece aí o inquérito você tem que pedir prazo bom o que que acontece no pedido de prazo você vai pedir o prazo então você o inquérito sai da delegacia vai para o judiciário vai ter vistas para o promotor aí volta para o judiciário e é remetido para a delegacia tem vezes que isso daí demora um mês nesse um mês as pessoas que estão tocando o inquérito muitas vezes já saíram então aquele que vai entrar lá nem sabe o que é tudo aquilo nem sabe o raciocínio por trás de ouvir a testemunha x ou y tá então o que que acontece você é uma perda de tempo enorme isso daí também em parte é culpa do ministério público do judiciário porque é uma formalidade que muitas vezes tem apoio nas outras instituições quando a gente fala que o inquérito tem apoio dos delegados os delegados é que banco o inquérito isso é um fato mas de qualquer forma tem muita gente no judiciário e no ministério público que se sente bem com aquilo porque aqui não faz parte da vida dele o cara está há 30 anos 20 anos 15 anos nessa carreira aquilo é o dia a dia dele ele não vai querer que mude então tem muita gente é você está lá está lá na sua frente é só aquilo que você tem que fazer então eu me lembro do tempo que eu estava no ministério público e chega o promotor alguns promotores não são todos mas alguns promotores separavam em duas pilhas o que é chegando no dia prazo e denúncia por exemplo então tem uma pilha de prazo ele fala é o pedido de prazo ele não olha o que vem o que está no inquérito ele só vê a última folha é o pedido de prazo do delegado aí ele assina lá concedendo prazo e toca adiante então aquela pilha é a pilha para derrubar como a gente fala derrubou a pilha de cima da mesa outra pilha que seria denúncia e aí é um pouco mais complexo ou denúncia o ativamento e tal mas o pedido de ativamento porque quem ativa é só o juiz quem pode ativar é só o juiz mas essa pilha esse promotor que faz uma pilha concedendo prazo sem ver nada ele está na verdade apoiando o modelo que já existe o modelo que não funciona o modelo do inquérito porque para ele está fácil metade do trabalho dele é só concedendo prazo concedendo prazo entrega certo então senhores são os delegados que mantém isso é a estrutura burocrática da polícia civil mas não é só isso nós temos um sistema que está baseado nisso e não funciona os problemas do inquérito já foram ditos aqui bom burocracia só pra exemplificar o que já falaram antes esse negócio de ouvir todo mundo em depoimento formal eu trabalhei num caso quando eu estava na CPI do crime organizado em São Paulo que mataram o secretário de finanças uma coisa assim de Guarulhos bom o delegado ouviu formalmente cerca de 100 pessoas todos os moradores da pequena rua em que o sujeito morável foi morto por quê? porque ele queria garantir a retaguarda ele falou bom se eu não cumpri toda a burocracia vamos dizer que eu não fiz as coisas que eu não trabalhei na verdade ele trabalhou muito mas ele trabalhou sem resultado algum ninguém viu nada ninguém sabia de nada porque o crime não tinha nada a ver com aquilo o crime na verdade era uma coisa de finanças que tinha a ver com o trabalho que o sujeito estava fazendo na prefeitura depois que aí saiu o inquérito de lá foi para o departamento de homicídios o departamento de homicídios resolveu em três semanas uma coisa que tinha vários e vários volumes tem um inquérito famoso em São Paulo feito há uns 15 anos que era sobre relação do jogo do bicho com autoridades públicas se eu falar para vocês que tem 130 140 volumes o inquérito cada volume com 200 e poucas páginas eu estou subestimando porque a última vez que eu vi tinha esse número de páginas no final do inquérito o que chegaram ao final dizendo o seguinte não encontramos nenhuma relação nenhuma prova de relação entre a autoridade pública e o jogo do bicho ou seja você escreveu 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 para nada porque aquilo era uma coisa só formal só para mostrar serviço repito o que eu já disse as pessoas trabalham muito mas sem aproveitamento nenhum certo? então a burocracia leva a isso quanto a lentidão que é o segundo problema tem a ver com esse e que o promotor falou é exatamente isso você demora demora aquilo vai passa às vezes o mesmo inquérito por vários grupos porque já mudou o investigador já mudou o escrivão já mudou o delegado e e cada um que vai quer fazer uma coisa nova na verdade acaba repetindo as mesmas coisas que os outros já fizeram várias vezes vai para o judiciário volta e volta tem um caso aqui de Minas Gerais que eu sempre cito que é um caso de roubo o roubo aconteceu na casa de um perito da polícia civil furto desculpa foi o furto na casa do perito da polícia civil aqui em três dias você já tinha um apontamento de quem era o responsável pelo furto porque acharam os objetos furtados com o receptador ele apontou quem tinha furtado está resolvido demorou mais de três anos para terminar o inquérito porque aí tem que ouvir tal pessoa e tal e aí um dos um dos um dos responsáveis era menor de idade a família mandou ele para outro lugar enquanto não ouvisse ele não podia fazer o relatório mais de três anos uma coisa que em três dias estava resolvido então é uma burocracia que provoca lentidão é um sistema que é feito para ser lento e para não funcionar e o que você tem que fazer num inquérito um inquérito num princípio pelo menos não seria uma busca da verdade uma busca de algo do tipo é difícil falar busca da verdade mas é como a ciência você vai buscando tenta pelo menos chegar na verdade agora a ciência tem duas formas de você medir só é ciência mais dura física a química a matemática um deles é a navalha de Okan navalha de Okan diz quando você faz uma coisa com muitos laços muitos elos essa coisa normalmente dá problema porque se um dos elos estiver fraco você quebra a corrente e o inquérito tem muitos elos muita coisinha que se faltar vai quebrar aquilo e a defesa vai chegar no momento e vai fazer o seguinte vai dizer bom está faltando isso e acaba salvando e acaba salvando o seu cliente através dessa questão burocrática não cumprida então se a gente lembrando se a gente quer mudar o inquérito a gente tem que mudar a legislação que envolve ele também não é simplesmente dizer vamos simplificar temos que mudar algumas coisas no código de processo penal na jurisprudência tem que mudar porque tem coisas que estão lá porque dizem que tem que estar porque estão juiz não vai aceitar então e a física também fala do princípio da elegância se você fizer uma equação que ocupe um quadro negro inteiro não é elegante agora se você fizer uma equação que tem 5, 6 letras ou números você resolve o problema aí é elegante essa é a ideia do inquérito também que deveria ser né às vezes você fazer cento e poucos volumes para explicar o caso se você fizer em um volume 20 páginas 50 páginas se você puser o relatório ali você resolveu uma coisa da forma que as pessoas entendam esse é o princípio da elegância usado pela física fazer uma coisa curta e grossa com todos os elementos que você precisa fulano x viu e relatou que o matador é tal pessoa que aconteceu em tal lugar tem a comprovação do y aí cabe a justiça colher o depoimento formal dessas pessoas não ficar entupindo a delegacia não ficar ali essa ideia essa coisa mesmo que foi mencionada de ter um escrivão é uma complexidade porque na verdade o sujeito que mais trabalha numa delegacia é o escrivão ninguém quer ser escrivão ninguém quer ser escrivão porque ele trabalha feito um louco o delegado muitas vezes está lá para assinar no x porque tem delegado que aparece que não aparece mas o escrivão trabalha feito um louco mas o resultado não é compensador porque ele faz é uma burocracia que exigem dele e muitas vezes que exige delegado também certo que cumpra aquela burocracia para nada para um resultado pífio agora já devo ter uns três minutos só então não vamos nos alongar vamos ser bem rapidinho aqui tem várias propostas de como resolver isso e eu quero antecipar um pouco a questão que vai ser discutida na próxima mesa uma é simplesmente transferir porque na verdade quando você fala de ciclo completo para a polícia militar muitas vezes você está dizendo que não vamos agora a polícia militar vai fazer a mesma coisa que a polícia civil faz vai fazer vai poder instaurar inquérito também gente na verdade você vai estar pegando o problema que é nesse momento está só na polícia civil e jogando a polícia militar também e vai burocratizar se o inquérito for igual vai burocratizar vai fazer tudo igual com um agravante não existe burocracia pior do que as burocracias militares todo mundo que já trabalhou com exército com forças armadas sabe disso então você vai transferir somente o problema se você tudo bem aí é uma questão de discussão se a polícia militar deve investigar ou não mas simplesmente transferir dentro desse modelo para ela isso não funciona você vai aumentar o problema vai tirar a gente da rua e aumentar o problema e para uma polícia investigar ela tem que ser o sujeito que investiga tem que ser relativamente autônomo então você não pode ter uma polícia militar investigando sem ou seja uma polícia da forma que ela está para investigar ela teria que ser modificada também se a polícia civil tem os seus problemas principalmente com essas carreiras estanques escrivão agente delegado perito são todas carreiras estanques você entra naquela carreira e morre no sistema militar também tem aqueles que entram na base e tem aqueles que entram lá na cúpula então o sujeito de 20 anos 21 anos 22 anos é oficial e o sujeito que está 22 anos de polícia é soldado ainda então se a gente vai mudar tem que mudar tudo vai transferir tem que transferir mudando as coisas não simplesmente falando algo o que a polícia civil fazia de errado agora a PM vai fazer de errado também tá então essa discussão que vai ser vai ser feita na mesa seguinte a gente tem que levar isso em conta que o problema não é simplesmente se a polícia X ou a polícia Y fazem aquilo o problema é dar condições que a polícia seja A ou B faça o serviço não transferir o problema e deixar o pepino na mão de outro pra quem está nos assistindo online você pode enviar sua pergunta para o e-mail spcoloquio arroba gmail ponto com pessoal vou passar para o último orador que é o Luiz Antônio Baldens que é o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais então logo termine a fala dele nós não vamos recolher perguntas nem crachá durante a fala dele então logo termine eu vou pedir ao Carlos Eduardo Cadu vou pedir a Keila para recolher os crachás ou as perguntas por escrito para voltar para a mesa para o debate final ok te aviso com 5 minutos bom dia a todos e todas meus cumprimentos aqui agradecimento e parabéns ao Partido Trabalhadores nas pessoas aqui da Igreja minha recente amiga e ao professor eterno ministro Luiz Dulce a quem nós ouvimos aqui com muita satisfação fez uma sequência bem lógica muito boa para nos contemporizar aqui de tudo que está acontecendo mas eu vejo essa discussão hoje trazida pelo PT mais como um resgate de várias situações que o PT se comprometeu a resgatar eu acho que essa é uma delas primeiro porque a sociedade vive há cerca de 3 anos a segurança pública tem sido apontada nas pesquisas como prioridade até anteontem de novo antes dividir até com a saúde o primeiro lugar mas hoje está em primeiro lugar disparado hoje subdivide até a segurança pública com outros itens como corrupção e diversas formas de visualizar a segurança pública como um todo e eu vendo essa discussão eu me lembro até porque um dos patrocinadores aqui do evento é uma fundação alemã eu me lembro que no início dos meus estudos em direito eu ficava muito intrincado com a tese da escola historicista de outro alemão de outro Friedrich o Savini e que ele esse grupo ele se empenhava em defender nas raízes do direito natural tentando defender uma tese de direito costumeiro para enfrentar o positivismo que ele achava mais dinâmico porque ele achava que em dado momento da história se podia avaliar situações fáticas com a consciência jurídica da sociedade naquele momento e dali viriam todas as soluções para os problemas daquela época e eu fico imaginando daqui a 30 40 anos se ainda houvesse avinistas ou historicistas como é que eles vão olhar para a nossa época porque já não tem mais nada para se apontar como necessidade de solução pelo Estado e aí entra o papel do PT foi um grande partido de oposição apontou muito bem os problemas e depois quando passou ao governo não soube executar isso porque não houve o chamamento daqueles que na época de oposição eram parceiros mas como nós policiais ainda somos vistos como inimigos e eu não julgo ninguém porque na própria Polícia Federal até recentemente tinha um setor chamado DOPS e nas unidades estaduais chamava-se DELOPS que fazia algum tipo de controle de ordem política e social era um absurdo isso gerava um afastamento da polícia já tinha todas as marcas do militarismo e eu na minha época de líder estudantil passei muita situação como se estivesse naquela época nós ainda apanhamos aqui na na Fonspenna na época de alegacia todo mundo sabe todas as movimentações que a gente participava nós éramos alvo desse tipo de retaliação então eu também trazia isso comigo mas quando eu vim trabalhar na Polícia Federal e nós tivemos contato com esse tipo de setor nós víamos essa dificuldade de aproximação com o mundo político e com os correligionários também de partidos e aí nós resolvemos dar um grito sindical a partir da Polícia Federal a partir do seio de uma instituição policial e isso tem sido muito difícil talvez mais difícil do que muitos setores lá no final do décimo 60 início 70 início de 80 com a criação do próprio partido mas ainda analisando sobre essa perspectiva de resgate eu acho que o trabalho já está muito à frente eu tenho fama de otimista lá no meu meio e eu concordo aqui várias frases que eu ouvi que foram de pessoas otimistas também e essa confluência de ideias de acadêmicos policiais partidos políticos correligionários ministério público aqui está representado o federal mas o estadual tem um pensamento também confluente com o nosso convergente acho que esse momento é único o partido que visualizou muitas questões de insuficiência do controle estatal agora tem oportunidade de se aliar a isso tudo e está fazendo muito bem a partir não agora desse coloque eu já vejo esse coloque como uma consequência do que foi discutido no quinto congresso em Salvador foram vários apontamentos e diretrizes importantes que foram aprovadas ali e que convergiam também com o que já tinha no programa de 2002 do presidente Lula está tudo lá nada em oposição ao que já vinha sendo planejado já vinha sendo discutido tempos atrás e na primeira conferência que foi feita sobre segurança pública os apontamentos também patrocinados promovidos pelo partido já como governista apontava as situações que aqui nós ouvimos como essenciais para evoluir na questão de segurança pública principalmente na investigação criminal e nesse modelo falido de condução de inquéritos policiais no nosso sistema de perseguição criminal e lá já se previa e modernizar o inquérito policial diminuindo seu caráter essencialmente cartorial nós estamos ocupando nossas polícias hoje em cerca de 80 até 90 por cento com burocracia com cartorialismo totalmente desnecessário e aí nós policiais federais em nossas representações temos trazido temos trazido à sociedade através de congressos seminários os efeitos os impactos internos disso porque são importantes até para a gente fugir do do cunho corporativista né desse viés que sempre nos persegue né somos os piqueteiros somos os gritadores os subversivos mas nós internamente podemos oferecer muito mais e a polícia federal ela passou por um processo de evolução histórica até né todas as categorias foram alçadas a um nível superior e hoje nós temos profissionais gabaritadíssimos né que não perdem nada para FBI ou polícias de outros países né e foi construída através de uma realidade uma necessidade né que o próprio país gerou né pela onda de criminalidade a qual nós fomos assolados né a qual nós fomos acometidos e o que que aconteceu em decorrência dessa especialização interna vem o confronto com o bacharelismo do direito na polícia porque hoje aí a gente já pode avaliar do aspecto interno do embate interno né de posicionamentos por mais que um policial se especialize em determinadas áreas né hoje nós temos crimes de pedofilia sendo combatidos via crimes cibernéticos via combate através combate dos crimes cibernéticos e nós vemos várias situações em que os policiais se especializaram no combate ao crime mas por incrível pareça para chefiar o setor em que ele está se especializando ele tem que sair e disputar uma vaga externa com curso de direito ele tem que fazer um outro curso de direito e concorrer com todos né de forma isonômico como prevê a constituição através do princípio do concurso público e da isonomia ele vai disputar uma vaga externamente tendo que se graduar em direito para depois chefiar uma área por exemplo de crimes cibernéticos onde ele se especializou então acho que qualquer cidadão qualquer brasileiro percebe os efeitos dessa máquina burocrática né e ela é mantida hoje para várias para várias coisas ela tem vários objetivos essa ambivalência da investigação hoje no país que é muito bem apontada pelo professor Michel Misse e essa ambivalência não começa agora ela é historicamente um dos males da polícia brasileira porque quando ela foi criada o professor Michel Misse até no livro de vocês tem algumas tem alguns apontamentos sobre isso o juiz de paz convocou delegados e subdelegados né para fazer um pouco das suas atividades e naquela época já no primeiro o código de processo penal daquela época de 1841 colocou incumbiu a esses delegados e subdelegados essa primeira ambivalência que era a pronúncia formação de culpa mas menos de 30 anos depois a coroa despertou porque ela estava criando estava se criando um monstro autorizado pelo próprio estado armado com o poder de pronunciar e de formar a culpa antes do ambiente judicial olha o perigo que estava sendo criado então em menos de 30 anos eles acabaram com essa figura voltaram a ser o que era antes dividiram essas prerrogativas mas ainda restou o indiciamento que é um paralelismo com a pronúncia que acontece na fase posterior só com o indiciamento hoje é mantido uma estrutura de coação de políticos e aí trazendo para o mundo de hoje porque nós não modernizamos em 1941 o código de processo penal que tem aí um pouco de influência do direito alemão mas mais do português também do italiano e aí desde 1941 nós estamos mantendo essa estrutura burocrática que atendia voltando ao historicista analisando em 1941 talvez esse positivismo que vocês implementaram funcionasse naquela época talvez que era do estado novo é uma política que você ambienta no estado novo em outra época em que se buscava esse tipo de controle através do estado controle social através do estado e essa modernização positivada não veio mas muitos profissionais e aí entra essa questão dos delegados de polícia que são remanescentes do nosso direito imperial ainda processual criminal imperial e eles se aproveitaram disso para quê? para manter esse status quo duas coisas são possíveis uma delas é a seletividade é o delegado muitos dias depois que o boletim de ocorrência chega até a sua mesa ele vai decidir numa pilha de papéis qual a sequência que ele vai dar de investigação aquilo ali se nos homicídios nós não alcançamos 10% em um dado período vocês imaginem furto furto em residências roubo de automóveis pequenos furto no centro da cidade ou seja jamais através de uma investigação criminal hoje no Brasil em pouquíssimos casos se você não for uma vítima uma vítima com nome uma vítima importante dificilmente você vai ter seu bem resgatado através de uma investigação policial muito dificilmente porque se o homicídio que ataca o bem maior nosso que é a vida ele alcança em torno de 8% ou 10% na maioria dos estados brasileiros vocês imaginem furtos roubos e aí nós caímos na velha questão que o Rio de Janeiro já passou muito tempo atrás e Minas Gerais passou recentemente tem passado que é você agradecer quando tem um relógio furtado mas sua vida está preservada pode levar meu cordão mas deixa a minha vida leve a minha bicicleta mas deixa a minha vida nós começamos a ser seletivos em função da seletividade que nós não queremos buscar mais em uma delegacia e nenhum de nós quer ir a uma delegacia buscar isso mais porque sabe que não vai ter você vai perder entre 4, 8, 10 horas vai ter que pedir um favor a um profissional para você ser ouvido que é um profissional que tem a obrigação de te ouvir mas se não chegar pronta a ocorrência a prisão em flagrante pela polícia militar ou por alguma polícia que faça às vezes de uma polícia preventiva aí pode ser qualquer tipo de policial qualquer tipo de autoridade qualquer tipo de operador de segurança pública se você não der sorte dali ter a prisão em flagrante e ser o bem resgatado ali muito dificilmente você vai ter em uma fase posterior quando ela for encaminhada a um ambiente de polícia civil ou mesmo polícia federal e nós como policiais federais temos uma obrigação maior olhando esses números e vendo a propagação que nós temos boa pela mídia nós achamos que os números da polícia federal são muito melhores na questão de eficiência do nosso trabalho e não são em 2012 nós coletamos dados oficiais em 2012 e 2013 a nossa efetividade a efetividade do trabalho dos policiais federais foi de 4% detalhe nós consideramos o sucesso do trabalho policial a denúncia pelo Ministério Público nós não estamos falando de condenação pelo Judiciário veja um absurdo porque se nós formos contar o sucesso das nossas investigações a condenação pelo Judiciário dá menos de 2% e desses 2% de condenações mais de 80% numa média nacional também em 2012 vem de outras corporações leias e polícia militar em sua maioria e polícia rodoviária federal no caso das fronteiras e uma decorrência interna maior do que essa que eu disse a vocês é a política de lotação que vem acontecendo nós hoje encaminhamos para as fronteiras e por exemplo para aeroportos policiais recém formados quer dizer para áreas estratégicas do Brasil onde a gente deveria estar executando um trabalho de segurança nacional e primando pela capacitação e pela experiência incentivando até com políticas nacionais a permanência do policial experiente onde nós precisamos mais nós enviamos policiais novos e o pior delegados novos para chefiar unidades de fronteira onde não se resolve só questões de inquérito resolvemos questões administrativas das mais diversas inclusive em contato com outras forças internacionais então o Brasil a sociedade precisa tentar para isso e compor com todas essas discussões que já vem acontecendo compor esse clamor novo mas não mais como um clamor de oposição um clamor de governo olha como está bem mais fácil doutor Robalinho já elucidou aqui uma questão muito importante o grupo que apoia as mudanças é muito maior do que o grupo que resiste e o grupo que resiste tem a pior justificativa de todos a corporativa o medo de extinção ou a comprovação para a sociedade da sua inutilidade porque se o delegado hoje trabalhar somente com inquérito policial pela eficiência do trabalho dele ou de quem ele comanda nós podemos avaliar a utilidade dele e isso ele não quer no caso da polícia federal e também em alguns polícias civis ele espraia esse poder em outras áreas por exemplo passaporte um controle de produtos químicos segurança privada e busca prerrogativas em outras legislações como agora na lei Maria da Penha que está sendo atrasada retardada uma lei importantíssima para nós para todos nós brasileiros e está sendo retardado por causa de discussão do conselho de autoridade policial porque o delegado acha que a ocorrência tem que ser apresentada a ele como primeiro garantidor da ordem pública e dos direitos do cidadão brasileiro e o policial militar que é o primeiro que aborda que chega na ocorrência ele não garante nada então então são conclusões que nós chegamos e a gente faz esse chamamento à sociedade para que engaje conosco nessa luta para finalizar nós temos aí as consequências externas dessa burocracia que foi implementada e dessa defesa da permanência do inquérito policial e desse modelo de investigação é o confronto com o Ministério Público e a disputa no mundo jurídico com os juízes nós temos ocorrência em Minas Gerais da polícia militar sendo devolvidas por não ter o tratamento de vossa excelência dispensado ao delegado isso aconteceu mais recente em Janaúva em uma unidade nossa em Rondônia uma unidade de fronteira sofrida o delegado já avisou o corregedor que tem menos de um ano de polícia federal já avisou aos seus comandados que todo ofício que lhe foi encaminhado tem que vir com o tratamento de vossa excelência e essa lei passou num governo que sempre combateu as elites e nós deixamos se criar uma elite dentro da estrutura policial justamente um setor onde é mais exigido perfil desde a origem da carreira por isso que nós defendemos a porta única de entrada a carreira única para evitar esse tipo de inserção quem entra buscando salários bons na polícia federal em um ou dois anos já busca outro emprego melhor totalmente sem perfil e quem fez isso? quem propiciou que isso acontecesse? o governo nosso popular olha só nós crescemos estamos combatendo elites estamos com essa inanição ou essa falta de abertura de diálogo com todas as categorias com todos os profissionais que tem interesse e podem debater nós estamos deixando que isso aconteça então esse é o nosso grito não podemos deixar que haja competição entre polícia ministério público e judiciário não nesse campo jurídico não em campo nenhum eu sou contra por exemplo controle externo do ministério público para que? em todas as nações a polícia trabalha junto com o ministério público para que nós vamos desperdiçar um grupo de procuradores de promotores fazendo um controle externo que nem deveria fazer já deveria estar trabalhando junto e nós gastamos dinheiro dos brasileiros com esse tipo de estrutura e não paramos para discutir então agradeço de novo muito obrigado a todos todas e os policiais federais através das entidades nossas estão sempre abertos para o debate e vamos trabalhar para que essas mudanças que nós temos discutido muito pelo Brasil afora sejam realmente implementados porque o momento é esse muito obrigado pessoal eu vou pedir o Cadu vai recolher os crachás podem cada um ficar nos seus lugares o que nós vamos combinar é o seguinte nós vamos fazer um bloco só um bloco de 10 com 3 minutos mais 3 minutos mesmo nós vamos e quem e se vier mais de 10 a gente sorteia pode esperar que o Cadu vai buscar e aqueles que não puderem ser contemplados poderão encaminhar sua pergunta por escrito e depois os conferencistas irão responder por e-mail se não der para fazer os 10 agora se vier mais de 10 nós vamos sortear tem mais de 10 Cadu então nós vamos ter que sortear aqui pessoal nós vamos ter que sortear só dá para ser 10 por causa do horário 10 de 3 minutos e os crachás que sobrarem eu vou pedir as pessoas para fazer a pergunta por escrito que os palestrantes vão responder tá bem então vamos lá Obrigado Primeiro é o Denilson. Segundo é o Carlos Einstein. Denilson, pode vir para cá. William Samp. William Rezende. Vamos começar para ele começar a pergunta e a gente termina. Pode ser? A gente vê o restante. Então, vamos começar. E eu, mas o Cadu, vamos terminando aqui. Então, Denilson, três minutos. Primeiramente, para benizar. Espera aí só um minutinho, Denilson. Eu queria pedir que, se for uma pergunta localizada a algum palestrante, que fale no início ou se for só uma consideração, está bem? A pergunta e, obviamente, a contextualização. Parabenizar o partido que, mesmo de forma tardia, tem feito, está fazendo um debate do tema que é o primeiro na cabeça de toda a classe trabalhadora e de todo o povo brasileiro, da sociedade. É inadmissível que um país, com as dimensões e com a maturidade que tem o nosso, ainda perca, todos os anos, 58 mil pessoas assassinadas. O pior do que eu não indiquei ela. E as forças policiais ficam impotentes. Essa visão sistêmica que nós tanto pregamos não é praticada. E aí, sistêmico, entenda todo o conjunto. Poder Judiciário, Ministério Público, forças policiais, Guarda Municipal, sistema prisional, não tem funcionado. Então, a colocação que eu quero fazer, a pergunta, eu acho que o professor Michel Miss e também para o meu colega Guaracista, o seu fã, viu, colega do trabalho, o que falta? O que falta para que nós possamos ter do poder executivo a coragem política de apresentar um projeto, né, Balder? Aonde unifique as polícias estaduais, civil e militar, desmilitarize, aproprie-se, institua a carreira única e que possamos ter, não a prova pré-processual, mas sim já inserir a atividade policial como processo. Porque se perde muito trabalho nesse interim do que se faz na peça pré-processual, que chamo de inquérito, chamo do que quiser e repetir tudo no processo. O que que falta aí? Unificação, desmilitarização e carreira única, profissionalização da segurança pública. Muito obrigado. Denilson, obrigado. Pega o seu crachá aqui, Carlos Einstein, três minutos. Aqui, ó, Carlos. Pega o seu crachá também. Aqui, ó, Carlos. Pessoal, ó, Carlos, só um minutinho. Nós fizemos sorteio aqui, ficou o Denilson, Carlos, o Ilha, o Ilha Rezende, a Dilson, a Amélia, a Adriana, Éder, Pedro e Silvio. Primeiro, parabenizar a mesa, né, pela discussão e o Partido dos Trabalhadores. E segundo dizer que é uma contabilização, né, que nós não temos esquecido que nós estamos discutindo a regência da esquerda no poder, mas há uma contradição. Nós estamos discutindo a regência da esquerda, mas o sistema é capitalista, né, então há uma contradição. Nós estamos dizendo, o exercício da esquerda entra no sistema capitalista e é altamente contraditório. Isso traz contradições, nasce em todos os setores, altas contraditórias. Então nós temos que ter muita percepção para discutir esse problema, né, Agora, a outra coisa que eu gostaria de dizer também para o companheiro aqui, que o Aracete discutiu, que a visão de esquerda, a gente sabe que a esquerda, não é a visão que nós temos de repressão. Por exemplo, no processo de esquerda, exemplo do Acima, começa-se a repressão através do comissário do povo. Não é desse sistema nosso. A visão é totalmente repressiva. E, às vezes, por exemplo, também as amarguras de um processo, desculpa que a colega discutiu, que às vezes a esquerda não é que a esquerda esteja não atenta ao processo de repressão. É porque ela vem de uma amargura, de um processo ditatorial, que eu sofri, que a gente sabe como é que é. A gente tem medo que retorne o mesmo processo, às vezes. Então, tem trauma. Nós temos que saber disso, né. Então, a outra coisa que eu gostaria de dizer, agora, perguntar ali ao professor, meu professor, gostei muito, e no seu bojo de questão, é se, no inquérito, a influência da mídia, a mídia influi no processo, inclusive na mente dos delegados. Desculpa, eu estou batendo. Na mente dos delegados. E se, também, se aquela teoria popular que se fala, cadeia, foi feita, o inquérito, teve a fechar em pobres, tênis e puxas. Obrigada. William Santos, depois William Rezende. William. Bom dia, boa tarde, em feio a todos e a todas. Primeiro, eu queria cumprimentar vocês, demais da mesa. Eu acho que é um momento ímpar pela qualificação, pela discussão colocada aqui. Eu sou advogado militante, estou hoje na presidência da Comissão de Direitos Mães da OAB no Estado. E a gente sempre faz esse tipo de discussão aqui, já fizemos duas, aliás, pelo menos dentro do Estado, e sempre em volta. e não para isolar Minas Gerais, mas a gente vê que a questão da segurança pública, a maioria da população acha que fica restrita somente à questão da liberdade, se o sujeito está preso ou não. Isso nos preocupa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a maioria dos Estados tem dificuldade de implementar isso, às vezes, por ideias que são simples. A gente acha, por exemplo, que as políticas alternativas têm que ser mais aprimoradas. O uso de tornozelheda, por exemplo, aqui em Minas Gerais, por exemplo, em Belo Horizonte, alguns juízes, até de algum pouco juizado, têm resistência a isso? Ou então, quando não tem, ela não funciona, e quando não funciona, o sujeito fica forajido? Toda semana chega de casa assim, eu acho que há uma deficiência nisso. Vimos agora que o Ministério da Justiça fez um processo de estação para colocar isso no Brasil todo, só para ele ter uma abrangência nacional. E, se eu falo de Minas Gerais, é que está avançando muito nessa área, pelo governo que está aí, eu acho que tem outra sensibilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também o recrudescimento da polícia militar. E eu não tenho nada contra a polícia militar, não. Mas, numa semana só, numa semana, em espaço de cinco dias, nós tivemos aqui, em Belo Horizonte principalmente, em Ouro Preto, várias barbaridades. E aí vem discutir ciclo completo comigo, é uma discussão que vai ser colocada à tarde. E aí, gente, olha, tem sinceridade, tem coisa que não dá, né? Tem situação que não dá para poder discutir. Aí o sujeito está querendo fazer todo o processo de aprender e investigação, e daqui a pouco querendo ser juiz também. Eu acho que o Estado Democrático de Direito não permite isso, não. E eu queria saber da mesa, algumas sugestões, mais de ponto de vista prático, e pelas experiências, as qualidades dos debatedores, o que podem ajudar numa elaboração de um projeto ou alguma coisa nesse sentido, porque a situação de segurança pública é nível nacional. Denilson falou, né, existe uma PEC, inclusive, no Congresso, que não sai da gaveta de jeito nenhum com relação à Guarda Municipal. E eu falo isso porque eu também me duvidou, e primeiro eu duvidou da Guarda Municipal de Alorzonte. Então, a gente sabe o que acontece, né, os ramos e as dificuldades que se tem, tanto na segurança pública dos municípios, nas grandes cidades, os pequenos têm condições de pegar mais isso, né, mas sabemos também da disposição do governo não resolver ou menorizar, né, essa situação que, pra gente, é um caos. E já falaram que eu concordo que a população carcerária aumenta, né, em São Paulo fizeram uma crítica, diminui as escolas, aumenta as cadeias, e a gente pode ter o risco de fazer isso no Brasil todo, que é de contrassenso aquilo que é sempre nós defendemos e claramente, abertamente. Obrigado. Obrigada. William Rezende, do Rio de Janeiro. William. William, já pega a sua. Bom dia. Sou William Rezende, sou do Rio de Janeiro. sou coordenador do Setorial de Segurança do PT do Rio, enquanto existiu o coordenador do Pronace do meu estado. Então, primeira divergência, se eu posso dizer assim, nós já tivemos, o governo federal já teve uma proposta de modelo de segurança pública para o Brasil expressa pelo Pronace. Não tem, porque não tem o Pronace. Em 2009, nós realizamos, vários de nós aqui, a primeira Consegue. Na conferência, vários desses conflitos corporativos apareceram. a estratégia utilizada na Consegue foi registre-se as propostas que eram conflitantes e tem uma proposta de encaminhamento, que é continuamos essa discussão para construir o que for possível de consenso. Já indicado que como segurança não é uma questão só de polícia, com a participação ativa da sociedade. Duas perguntas. na avaliação dos meus companheiros e companheiras de mesa. Por que que não avançou no governo federal e por parte do PT, para quem é do PT, a construção e o desenvolvimento do que foi proposto na Conferência de Segurança de 2009? E se a gente não construiu até agora esse acordo, a articulação no caso específico do inquérito judicial, um ou dois pontos que na avaliação de vocês é possível avançar para melhorar nos limites do que a gente consegue acordar. Obrigada. Agora o Adilson do Distrito Federal. Boa tarde. Meu nome é Adilson. Eu assessoro a bancada do PT na Câmara na área de segurança dos direitos humanos há algum tempo. Eu queria lembrar que desde o Distrito de Cidadania, no Instituto de Segurança Pública, a gente chegou a elaborar na época para ter os aditivos de São Paulo e o Mercadão que assinaram uma PEC que é muito parecida com a PEC do senador e ia nessa linha mesmo de digitalizar, de propor um outro inquérito. E eu queria trazer uma informação que eu acho que é preocupante. Até bem pouco tempo, o Centrão, a direita da Câmara, não tinha muito pastor, não tinha muito delegado, não tinha PM, e hoje eles conseguiram construir uma base do bem para o mal, um lobby muito forte e que está indo exatamente à contramão da que a gente espera. Hoje você tem muitos projetos para dar mais poder ainda ao delegado. Os crimes de pedofilia, a proposta de que o delegado possa obter informações diretas com as operadoras. E há outras propostas também de criar um juizado de instrução. Agora, eu sinto que tudo isso está ligado a uma decisão maior que é o próprio modelo. Então, me preocupa muito porque o inquérito está preso e a gente sente hoje um movimento no sentido de mantê-lo e não de extinguir-lo. Exatamente porque hoje a maior categoria dentro da Câmara de deputados são exatamente os delegados. Claro que tem PM, porque você é dialogada aqui com o sistema de Rosaga, aqui com o Instituto de Belo Horizonte, que tem uma proposta de ciclo completo, mas resiste à digitalização quanto exatamente à questão previdenciária. Então, eu queria levantar para a mesa essa questão qual é a solução. É criar um juizado, é extinguir um inquérito, é por aí. Obrigada. Adriana de Goiás. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Sou Adriana Costa, sou deputada estadual pela parte dos Trabalhadores em Goiás, mas sou delegada de Polícia. Acho que foi a primeira a se pronunciar aqui. E, primeiro, eu gostaria de parabenizar, através da nossa vice-presidente e da parte dos Trabalhadores por promover essa discussão. Nós, que somos petistas e policiais, temos há muitos anos essa angústia de trazer também para o nosso partido e começa quando... Eu sou militante do PT desde a minha adolescência. Meu pai foi um dos primeiros prefeitos do PT no Brasil e todos os meus companheiros do PT fizeram ciências sociais ou filosofia. Eu fui uma das únicas que quis ser policial, porque sonhava em defender também os direitos das pessoas. E dediquei a minha carreira de 16 anos à defesa de crianças vítimas de violência, mulheres vítimas de violência em Goiás. Então, primeiro, eu quero parabenizar, dizer que acho importante a escolha de temas profundos que podem realmente transformar a segurança no Brasil. E sobre os inquéritos policiais, primeiro, eu gostaria de dizer que acho que nós temos que fazer um movimento de trazer também os trabalhadores da segurança para discutir essas questões. Não sei se aqui tem outros policiais. Mas nenhum falou aqui, não tinha como saber. Muito prazer. Mas que a gente faça esse movimento. Eu acho que nós temos poucos policiais que pertencem ao Partido dos Trabalhadores e participando das discussões. Nós temos que fazer esse movimento, convidá-los também. E quanto ao inquérito policial, eu chefei a Delegação de Proteção à Criança e Adolescente, quase modesta, em Goiás, uma das primeiras do Brasil, e presidi centenas de inquéritos. E digo que os delegados também participam dessa angústia e que o inquérito é a personificação da nossa impotência na questão da impunidade. Que nós queremos discutir isso sim. Que muitos de nós entendemos que o inquérito policial é extremamente burocrático. Aqui eu quero colocar o exemplo do depoimento da vítima de abuso sexual, mesmo que ela tenha três, quatro anos de idade. Nós somos obrigados a fazer. Se a criança não conseguir dizer, não vale. Nós estamos colocando para a Senasse, para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a necessidade de debater essa questão da revitimização das vítimas de abuso sexual no Brasil. Estamos lá com a CPEI que investiga a questão do abuso sexual das crianças calungas em Goiás. e colocar que nós entendemos também que não basta transferir para o Ministério Público, muito menos para a Polícia Militar, mas que nós temos que desburocratizar para que ele possa ser eficaz e, principalmente, priorizar a questão da Polícia Técnica. Eu acredito que o inquérito policial que funciona, e eu tenho muito orgulho de muitos que funcionaram que eu presidi junto com os meus colegas, escrivãs e agentes, é que nós temos provas técnicas, mas, hoje, a própria concentração do policial na preservação do local do crime, na colheita de prova técnica e de que nós tenhamos uma priorização de recursos para a Polícia Técnica dos Estados e que seja, de fato, considerado importante nas investigações. E, ao final, peço licença de fazer um comentário, colocar preocupação em relação ao que o meu colega policial federal colocou sobre a Lei Maria da Penha, nós, mulheres, que combatemos a violência contra as mulheres, a violência doméstica no Brasil, queremos discutir mais profundamente sobre a questão da Polícia Militar atender à Lei Maria da Penha, companheira, porque o que acontece também é que, em muitos estados, a Polícia Militar busca o direito de fazer o TCO, em Goiás ainda não, mas em alguns fins, e que nós não aceitamos que a Lei Maria da Penha seja novamente, e que os crimes de violência doméstica sejam novamente investigados através de TCO. Nós não vamos admitir esse retrocesso, e é por isso que nós discutimos essa questão da Polícia Militar atender à Lei Maria da Penha e ali resolver a questão. Muito obrigada, muito obrigada, Adriana. Amélia de Alagoas. Amélia de Alagoas. Bom dia aos companheiros e às companheiras. Falar depois de Adriana, uma mulher guerreira, militante também do movimento de mulheres, é desafiador. Mas eu sou Amélia Fernandes, estou na Secretaria de Mulheres do PT Alagoas e ex-presidente da CUT Alagoas. Queria também parabenizar por esse momento. Estou muito contente de estar aqui participando desse debate. Não sou da área de segurança, sou urbanitária, mas esse debate é responsabilidade de toda a sociedade. Então, estamos aqui também tentando aprender, trocar experiências, trocar informações. Mas nesse debate de investigação policial no Brasil, eu queria direcionar uma pergunta para o Luiz Antônio e depois uma outra reforçando o que a Adriana já colocou aqui para toda a mesa. Luiz Antônio, enquanto eu estive na presidência da CUT, eu tive a oportunidade de fazer esse debate sobre a situação, sobre os conflitos da categoria da Polícia Federal através dos órgãos generando, que devem ser. Participamos da discussão, da disputa, da eleição da federação. Então, são grandes companheiros que têm me subsidiado muito lá no Estado de Alagoas nesse tema da segurança. E ele nos passava as preocupações com relação ao que a categoria hoje, o que acontece dentro da categoria entre policiais federais e delegados, a disputa interna, os problemas que existem na condução dos trabalhos e na atuação desses policiais delegados e tal. E ele colocava para nós muitas preocupações com relação à postura de alguns profissionais da Polícia Federal no sentido de alguém que usou o termo vazamento seletivo, a postura tendenciosa, envolvimento na disputa de projetos que hoje a conjuntura nos traz, envolvimento tendencioso e algumas ameaças, inclusive, não sei se eu posso dizer, além de ameaças, mas chantagem. Então, a minha pergunta para você é assim, como é que a federação está conduzindo o debate dessa situação, dessa realidade que existe dentro da Polícia Federal hoje no aspecto da conjuntura atual, no aspecto da disputa de projetos da disputa de classes que existe hoje no nosso país. E, Adriana, reforçando também aqui a tua preocupação que é nossa, das mulheres, do movimento de mulheres, que é a Lei Maria da Penha. Então, você já adiantou, eu não vou me repetir, mas eu gostaria de perguntar a todos e todas da mesa como é que vem, ou que apontam como solução ou como alternativa para que a Lei Maria da Penha aconteça de forma mais eficiente, de forma mais eficaz, lógico, além das medidas protetivas que nós defendemos, mas a investigação e a solução do problema, como é que vocês, cada um aí da mesa, verificam, porque a gente tem que, para além da violência, nós temos a violência doméstica, a violência contra a mulher, lógico que tem natureza de preconceito social, mas tem um elemento, uma motivação diferente que é a questão da violência machista. Então, é importante também a gente ouvir a opinião de vocês com relação a esse mal social que existe, o mapa da violência que foi apresentado pelo Ministério, pelo Governo Federal, mostra que nós, no Brasil, estamos em quinto lugar, o país que mata muitas mulheres, estamos em quinto lugar, então, como combater a violência também contra a mulher. Obrigada. O próximo é o Éder, de Brasília, também. Obrigada. 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 Boa tarde a todas e a todos. Eu repulso, primeiramente, eu sou subtenente da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e atualmente trabalho no gabinete do Deputado Federal do Subtenente de Minas Gerais, da minha presença de Brasília, em razão de lá estar morando. Eu repulso, na minha vida, com 48 anos de idade, eu falo da presidência do Deputado Federal nesse momento mais importante de vida na minha história. Enquanto policial militar, eu sou vice-presidente da Associação Nacional de Tráfico. Enquanto policial militar, desde o primeiro mandato de Lula, nós protocolizamos documentos se o partido procurava encontrar que a base queria conversar com o partido. E nunca fomos recebidos. Eu acho que este momento que estamos vivendo aqui é ímpar porque nos permite apurar algumas e depurar algumas questões que ficaram no passado e que nós fazemos questão de mantê-las no presente. O que é? A esquerda não dialoga com as polícias, principalmente militares, e as polícias militares não dialogam com a esquerda. Eu sou um sub-cidadão. Não sou filiado. Eu sou porque me é vedado. Aos militares é vedada a filiação partidária e a sindicalização. Cadê o partido que eu acreditava na redemocratização desse país? Por que não me concedeu isso? Quando discutimos violência policial, e ela está aí, está posta, ridículo, absurdo, condenável sobre todas as espécies, o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, mas é só a polícia militar que comete as arbitrariedades, as violências? Isso é o Estado brasileiro. Eu não sou formado para bater, para matar em ninguém. O Denilson não é, o Vanderlei não é, o Loti não é, o Sanches não é, a doutora Adriana não é. Aí nós vamos discutir. Quando nós... Aí entra muito claro, isso tem que ficar muito claro para o partido, para quem está provocando nessa discussão. Quer travar qualquer mudança na segurança pública, joga no mesmo balai dois temas, a desmilitarização e unificação das polícias. Não se avança absolutamente nada. E não se avançou. Desde a Assembleia Nacional Constituinte, quando nós tivemos a grande oportunidade de propor a mudança, ficou estanque por conta desses dois objetos. Destes dois objetos. E não vai mudar. se nós não tivermos coragem de começar as mudanças, ainda que administrativas, gerenciais, porque a outra é de estrutura. A outra é de estrutura. E aí fica muito claro, pela primeira vez em Minas Gerais, eu vou pedir só mais um minutinho, porque um praça nunca falou para o partido que defendeu em 2002. Quando o PT assumiu o poder, nós, praças, a base das polícias. Trabalhamos muito, nós acreditávamos que ali teria a oportunidade da nossa alforria. E sequer fomos recebidos no partido. E fizemos documento. E não foi um, não foi um dois. E o engraçado é que com a base não se discute. Mas a cúpula, por exemplo, o governo do estado de Minas hoje, ah, vamos desmilitarizar, mas não existe um governo de qualquer estado e o Distrito Federal que não possua na sua estrutura o gabinete militar do governador. E aí nós vamos discutir, vamos trazer a desmilitarização para discutir. O próprio governo não abre mão daquele instrumento que é dele. É uma secretaria, é um gabinete que ele pode desfazer dele a qualquer momento. Não depende de mudança constitucional, não depende de mudança de lei estadual de constituição. É desfazer. Não tem mais o gabinete militar. Aí eu acredito que vai sim. Há um passo para a desmilitarização com o estado de secretaria. E aí a gente quer dialogar com o partido, por exemplo, o deputado que eu trabalho com ele, sim, eu vou concluir, apoiou igual cachorro louco porque foi contrário à redução da maioridade penal. Nós não tivemos ninguém do partido que foi em defesa dele. Muito pelo contrário. É um que eu respeito e a gente tem dialogado com ele, o Paulo, por exemplo, no final da sua fala que estava indo muito bem, ele disse, pode pegar. Em aprovando a redução da maioridade penal, é mais gente para a polícia militar aprender. Jogou nas nossas costas o que não é nosso. Eu não vou tomar mais tempo, mas eu quero pedir, por gentileza, a possibilidade do diálogo com o partido. Nós temos demandas que precisamos trazer. Nós precisamos nos aproximar. então fiz questão e dei sorte de ir aqui com esse sorteado, senão talvez não tivesse essa grande oportunidade. Ok. Obrigado, obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Éder, você está convidado a ficar uns dois dias aqui, tá? Eu vou ter sorteado de novo. Vai, ué. Pedro Luiz de Alagoas. Não há nenhuma possibilidade de manipulação para que duas pessoas de Alagoas falem. Bom dia. Eu queria dizer do meu contentamento como militante do Partido do Salvador de um momento que poucos têm a coragem de dizer que é do PT e também que sou militante de direitos humanos também, num momento onde nunca estão sendo tão atacados que direitos humanos os mais elementares da humanidade, não só do Brasil, como disse o Dúcio muito brilhantemente, mas como na França e em outros países. E dizer do meu contentamento que, embora o atraso, mas não é a primeira vez que o PT está discutindo isso, o PT já elaborou que o Coracir participou desse, com outros companheiros do partido ou não, um programa, um projeto de segurança para o Brasil, houve oficinas regionais que motivou a mobilização, mas em algum momento desse percurso que o PT está no governo, é preciso ressaltar, não no poder, que o poder é um conceito mais amplo do que o governo, no governo central, e com isso não estou diminuindo a responsabilidade do partido de estar no governo central. do país, já realizou alguns debates. Me parece, a minha pergunta era retomando aquela velha máxima do camarada Lendo, o que fazer? Porque o Coracir tem um livro que é um assunto, fruto da tese dele, que mostrou, em um governo democrático, logo após a ditadura, a dificuldade desse governo que ensaiou uma proposta de uma nova polícia, era essa a proposta, né, Coracir, lá em São Paulo, e que no meio do caminho o próprio governo deu uma contra-ordem, uma contra-marcha e retornou ao estilo bandido bom é bandido morto e da repressão, rota na rua, e etc, etc, etc. O que fazer disso? Me parece que o próprio governo apresentou uma solução que foi descontinuada. Só resolve essa questão, não com aquela ideia do professor Michal Luiz de que uma proposta é onde todos ganhem, isso é praticamente impossível, mas só resolve se a gente botar em marcha o debate sobre segurança pública. E a nossa indulgência é tremenda, nós fizemos uma segurança pública de direito humano já vai para a décima terceira, saúde já vai para a santa, nós não conseguimos fazer a segunda conferência de segurança pública e foi um risco muito grande, uma azuadinha muito grande e todos que participaram aqui estavam com o companheiro Alberto, o Ricardo que vai estar, mas estava na Secretaria de Segurança Pública, eu tinha acabado de sair da Secretaria de Direito Humano da presidência, tinha votado no meu estado e o risco foi grande porque a divergência não foi só da diversão não, chegou quase a ter a via de fato durante a consega, quase a ter, via de fato, chegou a ter algumas. Mas não há outra alternativa para reformar esse tema e me parece que a hipótese por ele não ser reformado é que parece que ele cria uma alta imunidade onde uma força policial neutraliza a outra e ficamos todos no mesmo lugar que retoma aí o livro do Marco Rolim que é a Síndrome da Rainha Vermelha que corre, corre e a pessoa pergunta por que sentiu correndo tanto se a gente não sai do lugar não, mas aqui ninguém corre para não sair do lugar me parece que é esse então só vamos sair desse lugar se o Partido dos Trabalhadores que nessa quadra precisa retomar a organização de base do debate criar um amplo debate em torno disso onde em alguns momentos vai se esperar a divergência mas que a sociedade que em última instância é que paga com a vida dos 50 milhões de mortos e que paga também se a gente fosse possível abstrair vou concluir se fosse possível abstrair essas mortes a gente calculasse como o IPEA calculou o custo do produto interno bruto da segurança pública se gasta muito e se gasta mal na segurança pública possa capitanear esse debate e introduzir a sociedade dizendo não interessa quem vai perder ou quem vai ganhar porque tem que ganhar a sociedade que não pode tolerar mais de 50 mil pessoas e que essas mortes são de jovens a maioria negros e são mortes perfeitamente evitáveis por políticas públicas muito obrigada Silvio o último inscrito é o Silvio de Belo Horizonte de Sete Lagoas fala Silvio rapidão porque o Michel Misse está no queria também parabenizar o evento muito bom eu queria dizer para o Luiz Luiz que quando eu vi a prisão do Delcídio Amaral a forma como ela foi eu vi a realização do sonho de Savigny o poster gás alemão ou seja aquilo é um absurdo infelizmente eu vi entre petistas felizes dizendo algumas correntes do PT até dizendo que está vendo eu falei que não deveria filiar outros do PSDB também falando está vendo corrupto mas a questão de fundo não é a questão simplesmente se ele é do PT ou se não é aquilo ali foi uma das maiores arbitrariedades que aconteceu no Estado Democrático de Direito nós devemos assustar e se rebelar contra aquilo ali felizmente ontem nós conseguimos vários professores da PUC Minas do programa de pós-graduação CAP6 fizemos um manifesto contrário tem gente da direita da esquerda se é que podemos fazer essa classificação contrário àquela arbitrariedade que aconteceu aquilo ali é um passo para a arbitrariedade então o sonho de Savigny no meu sentido está se realizando eu queria perguntar ao professor do Rio de Janeiro para mim não sei o que o senhor pensa o inquérito policial na sua atual conjuntura primeiro ele nem é recepcionado pela Constituição de 81 nosso Código de Processo Penal de 1941 nós não tivemos ainda uma reforma tivemos reformas parciais eu acredito que a nossa Constituição Democrática não recepcionou essa forma truculenta esquisita que é o inquérito policial militar o inquérito policial eu queria só perguntar nessa perspectiva gostei muito da sua fala essa função do delegado de polícia mais ampliado que não fique só nos padrões dos custos do direito será que não está na hora da gente pensar uma função de polícia no sentido que a gente não preocupe apenas com investigar ou resolver o problema mas reduzir a carga de conflito de modo que a atividade policial a gente possa confiar na atividade policial que eles têm além da autoridade a competência necessária para contribuir inclusive para outras funções do Estado na redução dos conflitos de forma inteligente eu acho que os delegados de polícia nós podemos conferir isso ampliando não só para a carreira jurídica mas para as outras áreas e oferecer aos órgãos públicos constituídos olha a perspectiva para reduzir a criminalidade em determinado município é essa aqui a nossa contribuição eu acho que a gente agradeceria muito o trabalho da função de polícia não sei o que eu penso é só uma conjectura obrigada Silvio vou passar para o professor Michel Misse vai responder vai sair imediatamente com o qual do voo dele que ele falei que ele chegou da França e nós vamos continuar normalmente aqui tá pessoal bom eu vou Carlos Diniz a questão da mídia bom a mídia faz o trabalho dela o problema é o caráter oligopólico que a mídia assumiu no Brasil o que impede que você tenha um contraditório na mídia quer dizer você tem na verdade uma posição quase que consensual dentro da mídia que acaba produzindo um discurso da impunidade que tudo é impunidade 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 quando na verdade você tem pelo contrário um tipo de punibilidade deformada desigual que é o que você observa aqui na sua segunda pergunta que é que a polícia só prende pobre preto e puta a polícia brasileira desde o seu início foi criada para controlar para controlar as populações pobres nós não podemos esquecer que o Brasil foi um país escravista e que a passagem da mão de obra escrava para a mão de obra livre acabou constituindo para o Estado brasileiro um problema e o controle dessas populações criou um tipo de polícia que defende muito mais as prerrogativas do Estado do que as do cidadão então quando nós estamos discutindo inquérito policial nós também estamos discutindo isso entendeu Carlos estamos discutindo a necessidade de termos uma polícia que proteja o cidadão e não uma polícia que transforme todos os cidadãos em suspeitos potenciais a segunda questão diz respeito a a ao que fazer eu vou tentar resumir nessa questão porque não dá para tratar de tudo polícia administra conflito antes de mais nada ela administra conflito só em situações graves em situações em que a administração do conflito se torna impossível é que ela então vai buscar incapacitar o autor que está produzindo essa esse conflito esse problema mas a primeira instância é administrar conflitos tem toda a razão quem falou agora há pouco e no entanto ela acaba se ocupando o tempo todo em cumprir a exigência legal de que tem que tratar de tudo então no Brasil você tem dificuldade de estabelecer política criminal porque não é possível nenhuma polícia do mundo pode tratar de tudo você tem que ter foco política criminal é foco então se o problema é homicídio vamos colocar o foco em homicídio vamos tirar o foco de outras coisas ou tratá-las com menor potencial de investimento eu acho que nós temos que pensar um modelo ideal e trabalhar a partir daí as contradições os conflitos de interesse de tal maneira que se possa pelo menos obter uma maioria se não se consegue um consenso eu concordo com o procurador no sentido de que é a maioria hoje tem um certo consenso em torno da mudança e que a resistência maior se encontra entre os delegados é verdade isso é possível então se conversa com os delegados o que se pode fazer com o cargo de delegado se nós retirarmos da investigação policial essa característica jurídica que ela acabou por carregar há duas alternativas uma alternativa é através de uma seleção de um concurso enfim de um procedimento que se pode discutir elevar o delegado a promotor essa seria uma alternativa ele sai da polícia o importante é resolver o problema no âmbito da polícia a outra alternativa para aqueles que não forem selecionados ou que não atenderem aos procedimentos é eles continuarem na polícia mas como uma autoridade policial dentro de uma estrutura de carreira única que vai enfim o cargo dele vai desaparecer com o tempo é um cargo em extinção a carreira única é fundamental ela é fundamental não existe nenhuma polícia no mundo que você tenha dois acessos um acesso inicial e um segundo acesso isso é coisa da hierarquia militar isso não tem nada a ver com a estrutura da polícia então tem que ter ciclo completo tem que ter jornada de trabalho integral tem que ter como qualquer outra polícia do mundo porque que a gente tem que inventar a roda a roda já foi inventada terceiro a polícia militar a polícia militar não pode mais continuar separada de tudo isso ela tem que ser desmilitarizada isso é fundamental ela tem que ser só polícia o que já é bastante coisa desmilitarizar significa retirar dela o caráter hierárquico a legislação que a coloca numa situação especial e aproximá-la do trabalho da investigação sim ela é a primeira a chegar ao local do crime então ela tem que ser treinada preparada para preservar o local do crime para iniciar o processo que em seguida será assumido pelos demais que estejam mais especializados naquele naquele tipo de atividade também não é nenhuma invenção de roda isso é o que acontece em todos os lugares o problema portanto não é tanto de imaginar uma coisa nova mas simplesmente de ver o que funciona em outros países e conversar discutir debater com as várias categorias produzir um modelo ideal e tentar ele é um modelo estratégico tentar chegar o mais próximo possível dele através do debate e dos avanços no plano político a polícia técnica é fundamental sem polícia técnica nós vamos continuar subordinados à lógica jurídica portanto nós temos dois problemas nós por um lado é o militarismo por outro lado é o cartorialismo nós temos que resolver esses dois problemas se nós quisermos uma polícia moderna submetida às leis e trabalhando para proteger todos os cidadãos brasileiros de forma igualitária sem qualquer tipo de privilégio é basicamente isso que eu queria trazer aqui e dizer que eu fico muito contente de enfim poder contribuir com essa discussão aqui no PT e também dizer e também dizer ao William Rezende que eu sou do Rio sou militante do partido estou à sua disposição vou passar vou passar para o Robalinho na sequência agradecer muito o professor Michel Michel Misse que fez um grande esforço para estar aqui hoje espero contar com o senhor no próximo colóquio que será na sua terra no Rio de Janeiro está bem? fica mais fácil prazer prazer deixa eu só levantar aqui só para me despedir um momento é tão lindo que a gente poderia garantir a palavra é porque como é que você chama? Oscar nós combinamos aqui com a mesa de quem não não puder falar agora ou manda a pergunta pra eles e eles respondem ou então na parte da tarde porque nós temos um problema também que é o tempo pra avançar pro almoço duas horas nós temos porque aqui o hotel serve o almoço vai abrir o almoço uma hora e nós voltamos na parte da tarde senão nós vamos atrasar muito a nossa pauta pois é mas a sua pergunta você poderia a sua consideração se você puder entregar por escrito tudo bem? deixa eu tentar discutir aqui uns pontos que eu achei importantes das colocações e dizer antes de mais nada que parabéns pelas perguntas e pelas formas como elas foram colocadas só mostra a qualidade do debate que a gente está tendo desmilitarização foi colocado em vários pontos isso é um tema que tem que ser abordado deve ser abordado agora vocês vão me permitir que eu faça uma observação um contraponto um pequeno contraponto aqui desmilitarização da polícia ser discutido como sinônimo de uma polícia cidadão uma polícia democrática é um erro basta se comparar com o que existe em outros países do mundo foi falado aqui pelo próprio doutor Dulce que os senhores respeitam todo o Brasil respeita e os senhores conhecem profundamente como dirigente e fundador do PT a França como um exemplo republicano a polícia que está mais presente na França a polícia que foi criada pela revolução francesa para defender o cidadão e a cidadania é a Jandar Merri é uma polícia militar e militar há estrito senso como é militar a nossa isso quer dizer que eu estou defendendo a estrutura militarizada como está hoje de forma nenhuma a gente pode rediscutir a gente pode até unificar a polícia e amanhã a torna o nosso civil mas eu não acho aceitável do ponto de vista do direito geral como foi colocado aqui por alguns eu acho que é um pouco a gente raciocinar com a coisa do exército raciocinar com a coisa da ditadura ainda na cabeça dizer que a polícia militar é um contraponto da cidadania não é internacionalmente nós temos polícias militares várias que tem histórias de defesa da democracia e que participam também da administração policial ciclo completo de polícia não é o assunto daqui mas eu queria trazer para os senhores o seguinte foi colocado aqui por alguém me desculpem se eu perdi quem foi que fez a colocação de que não existem propostas de que todos ganham nós discutimos muito nós criamos no âmbito lá em Brasília as associações todas que tem participação na discussão da segurança pública nós criamos um grupo que depois ganhou o nome de gabinete integrado de segurança pública que discute o que é que a gente pode fazer avançar no congresso a gente concluiu que o ciclo completo era a primeira proposta que a gente ia fazer de luta exatamente o que a gente entende que o ciclo completo é uma proposta em que todos ganham ganham por quê? pelo menos uma determinada formatação do ciclo completo as polícias ostensivas que já fazem ciclo completo em boa parte do país é importante que se diga em dois dos estados Santa Catarina e Rio Grande do Sul há mais de década a polícia militar faz ciclo completo em relação aos TCOs as polícias rodoviárias federais que são polícias ostensivas fazem ciclo completo já em 22 dos 27 estados do Brasil e levam direto aos TCOs ao Ministério Público são a realidade que vocês têm que saber as polícias ostensivas perderiam menos tempo se concentrariam mais o tempo que eles têm que ter para levar os fatos até a polícia civil e a polícia civil se concentraria na sua atividade fim e princípua que é investigar o ciclo completo a gente podia falar muito mais eu poderia falar muito mais sobre ele mas é o que mais se aproxima de algo em que todos ganham e que pode avançar de maneira mais simples terceiro ponto desculpem TCO eu não vou falar mais aqui mas vou fazer apenas um comentário o termo circunstanciado de ocorrência que é do crime mais simples é o primeiro passo para a gente avançar nesse processo de ciclo completo ele não se resume no ciclo completo a discussão do TCO a gente pode até discutir amanhã por exemplo que a polícia militar possa conduzir também um flagrante flagrante em que sentido por que eu estou colocando flagrante porque muitas vezes no flagrante não há conteúdo investigatório a polícia militar mesmo em crimes graves os senhores sabem é uma ocorrência comum em qualquer um do nosso país a polícia militar a polícia ostensiva está na rua pode ser até a polícia civil também mas normalmente a polícia que está na rua é a polícia militar ela passa e encontra flagra uma ocorrência de crime em mão armada um assalto está acontecendo ali ou ela é chamada e chega ainda com os agentes no local correm conseguem pegar os bandidos então as testemunhas são as próprias polícias a própria polícia militar em parte a arma está lá o produto está lá conteúdo investigatório a ser feito é praticamente nenhum isso pode perfeitamente amanhã com mudanças legislativas permitir que isso seja levado diretamente à justiça e a polícia civil se concentrar no que ela deve fazer que é na avaliação no trabalho investigativo de quando não existe a autoria e materialidade perfeitamente definidas desde o meu amigo Eder eu só vou fazer um comentário de tudo que ele trouxe aqui tenho trabalhado muito junto com Eder consultorante Gonzaga nas nossas lutas lá mas dessa questão do debate e da necessidade de ser ouvido da desmilitarização da unificação eu só queria puxar do que ele está querendo dizer o seguinte é muito importante que o partido nos ouça é muito importante que o governo nos ouça e é muito importante que esse debate aconteça sem qualquer tipo de preconceito A questão do senador Delcídio se foi ou não uma arbitrariedade é uma discussão que a gente não vai poder conseguir traçar aqui eu só quero dizer que esse debate tem que ser visto também em ambiente acadêmico ou em qualquer ambiente partidário pode ser discutido mas tem que ser visto com muita serenidade de acordo com o que aconteceu se praticamente foi ou não o que aconteceu eu não sei mas do ponto de vista da avaliação do Supremo Tribunal Federal e pela maioria não pela unanimidade de uma turma do Supremo Tribunal Federal havia ali um crime de organização criminosa e o crime de organização criminosa tem uma modalidade que é atrapalhar as investigações de organização criminosa que é uma formatação de crime permanente portanto do ponto de vista jurídico não houve barbaridade nenhuma se praticamente havia ou não organização criminosa eu não vou discutir aqui a gente poderia discutir depois mas juridicamente não houve barbaridade nenhuma faço questão apenas de ressaltar ou pelo menos de dar essa opinião para os senhores último ponto últimos pontos que eu tenho obviamente que passar para vocês a polícia no Brasil polícia não o sistema jurídico no Brasil sim foi feito para pegar basicamente preto pobre e prostituta sem nenhuma dúvida isso daí o meu ex-chefe doutor Claudio Fonteles dizia isso em todas as palestras que ele fazia mas é porque tem algo perpassando aqui que eu queria lembrar para os senhores porque que isso acontece também no Brasil não vamos falar mais da questão histórica embora pudéssemos toda estrutura de poder a polícia também é parte desse poder vem de um país cartorial de um país que foi escravocata de um país que protege as suas elites então o nosso sistema é feito e montado para só funcionar para os crimes patrimoniais que na sua imensa maioria são praticados por pobres e a maior parte deles pretos os crimes de colarinho branco os crimes que atingem a elite só agora nós estamos conseguindo alterar o sistema para conseguir eles serem efetivos nós não tínhamos em crimes de corrupção nós não tínhamos nos crimes e outra coisa essa coisa que só se prende com as condições da prisão preventiva isso é outra situação que é outra jabuticaba que só tem no Brasil de que você só pode cumprir pena depois de estar no Supremo e você só prende o sujeito na prisão preventiva quais são as condições de prisão preventiva quem tem ameaça de fugir quem não tem um emprego fixo quem ou seja são todas as condições de que as pessoas que tem menos capacidade econômica que acabam sendo atingidas então são toda uma elaboração de um sistema que infelizmente sim ainda é profundamente injusto e que atinge os crimes patrimoniais de forma desproporcional mas eu queria só lembrar isso para mudar isso a gente tem que mudar a mentalidade e buscar a questão dos crimes do colarinho branco os crimes dos poderosos a corrupção o desvio de dinheiro público e alterar esses entendimentos de que levam sempre a de que o sujeito que é rico que tem um bom advogado consegue se defender até a última instância nós estamos com a situação lá em brasília agora estava vendo a notícia que 18 anos depois da sua condenação pode ser que finalmente o ex-senador Luiz Estevam vá cumprir os 30 anos de cadeia que ele tem por desvio de dinheiro público porque até hoje com a competência dos seus advogados ele não cumpriu um único dia de cadeia por esses crimes último ponto agradecendo desde logo para estar com vocês fazer uma pequena provocação foi em cima da colocação de vocês eu acho que todas as colocações são feitas a todos nós estamos participando aqui são interessantes mas vocês formam na sua imensa maioria o partido que está vocês todos estão aqui são do partido que está no poder e tem certas matérias que nós estamos discutindo que são de iniciativa exclusiva do poder executivo então por exemplo carreira única que nós estamos discutindo aqui se é para implementar carreira única eu não tenho uma forma racional constitucional de começar isso pelo congresso no caso da polícia federal ou virá a proposta assinada pela presidenta Dilma ou não tem carreira única nos estados eu estou em minas gerais ou o governador pimentel manda para a assembleia legislativa uma proposta alterando a lei ou não tem carreira única então os senhores pela sua competência pelo contato que tem com o povo pela luta que o PT tem de 35 anos chegaram no poder em várias instâncias tem uma responsabilidade muito grande para resolver esses problemas porque tem uma série de projetos que sim precisam ser aprovados no congresso mas para iniciar a discussão precisam ser encaminhados pelos senhores última fala só que eu não quis deixar para o final diz o seguinte doutor Adriana eu fico muito feliz de vê-la aqui não tinha lhe reconhecido nós já estivemos juntos naquele debate lá em Goiás e dizer o seguinte por que eu deixei o doutor Adriana para o final porque eu estava sentindo muita falta da presença dos delegados aqui nesse debate eu já fiz críticas então pronto então exato doutora que é o seguinte não se fará o debate de segurança pública disse que a resistência maior tem sido dos delegados fiz críticas a colocações corporativas mas pelo papel fundamental que tem na construção e vão continuar tendo na construção do que é que pode ser a polícia e a segurança pública nenhum debate de segurança pública vai avançar se os delegados não estiverem participando não estiverem dentro não estiverem colocando suas posições e nós temos que ouvir e buscar cada vez mais a conciliação em torno disso por isso fundamental a importância da senhora aqui doutora muito obrigado a todos obrigada Robalinho vou passar aqui para as considerações finais do Guaraci bom pessoal aí é não pessoal é genérico é o seguinte tem uma pergunta aqui que mais ou menos apareceu três vezes por que que não muda por que que não os governos não mudam teve uma outra que fala acho que foi foi você que fez não foi sobre o que o que fazer com a descontinuação alguém falou do Pronace que teve uma política mas não tem mais certo bom senhores nossa questão é a seguinte bom primeiro a respeito do Pronace Pronace aconteceu no começo do segundo mandato do Lula certo foi uma política de foi uma política de fomento de determinadas atitudes não foi uma mexida na estrutura ninguém mexeu na estrutura de nada na verdade o governo federal através de dinheiro eu estava no ministério da justiça nessa época era diretor do departamento de planejamento política sei lá o que é o depro é ali o que que acontecia você passava repassava dinheiro para os estados e para os municípios para fazerem determinadas políticas específicas de segurança pública dali alguns anos o dinheiro acabou ponto algumas dessas políticas que foram fomentadas através do dinheiro foi adiante raríssimas teve um um problema no Pronace porque ele não concentrou o dinheiro na verdade a 92 ou 94 ações quando você faz 94 você não está fazendo nenhuma se você tivesse 10 12 e aí você poderia fomentar essas 10 ou 12 vou dar um exemplo bem claro os presídios para jovens jovens dos 18 aos 21 anos não saíram do papel havia dinheiro para isso e não saíram do papel teve alguns outros projetos grandiosos que não saíram também porque você conseguiu colocar um dinheirinho aqui um dinheirinho ali algumas prefeituras do estado foram adiante com aquilo mas depois voltaram atrás quando acabou o dinheiro então na verdade a opção ali foi para fazer para implementar determinadas políticas mas não mexer na estrutura e este é um problema porque não foi discutido no governo mudança na estrutura de segurança qualquer tipo de mudança profunda você tinha discussões anteriores mas de fato no executivo não foi discutido isso mas não é só no governo federal não isso não foi discutido não é discutido em nenhum estado o que o procurador falou agora da questão da lei que é necessário o executivo mandar o projeto de lei para carreira única é um exemplo básico de nenhum estado se propõe a fazer isso ou alguma coisa do tipo que seja de atribuição dele porque é evidente o governador não pode mandar um projeto para por exemplo unificar as polícias porque isso é federal certo mas o governador tem algumas atribuições que ele pode mudar determinadas coisas e a maioria não muda os governos ficam distantes da questão da segurança só falam da segurança quando dá problema quando você tem uma crise quando a Globo começa a bater aí todo mundo fala de segurança e o que que acontece aparece alguma legislação de última hora que nem a lei dos crimes hediondos por exemplo de repente votaram aquilo teve deputado eu lia a transcrição de tudo antes da votação e o deputado falou até votaria a favor mas eu nem li vocês não me deram nem tempo de ler e se eu votar contra se eu pedir o prazo vai aparecer minha cara na Globo dizendo que eu sou contra esse tipo de que eu sou contra o aprisionamento não sei o que mais então vejam que aí de repente quando eu tenho uma crise quando acontece alguma coisa quando a imprensa bate os governos aparecem com uma solução normalmente uma solução mal pensada vindo do legislativo eu não tô algumas das pecs que apareceram por exemplo tem esse tem esse conteúdo tem vários aspectos sobre segurança pública que são feitas assim de uma hora pra outra só pra aparecer na mídia o sujeito sabe que aqui nunca vai ser votado e se for vai ser um grande erro bom então esse é o grande problema que a gente tem na questão do executivo e da segurança e muitas vezes do legislativo e de segurança todo mundo quer ficar de fora todo mundo só quer aparecer na hora que é bonito e na hora que a coisa tá feia é do outro o problema é do outro não é meu ou o problema é da polícia ou o problema é do estado ou o problema é da união você sempre empurra pro outro bom fora isso tem mais umas coisinhas aqui só pra não perturbar vocês demais uma coisa a respeito da lei Maria da Penha uma coisa bem rápida a lei Maria da Penha na verdade São Paulo é DDM Delegacia de Defesa da Mulher tem outros lugares que é DEAN Delegacia de Atendimento da Mulher depende do estado mas o que aconteceu é que essas delegacias eram criadas antes da lei aí passou a lei Maria da Penha o que que fez? a DEAN abraçou isso as delegacias da mulher abraçaram isso mais ou menos ou tocando alguns lugares melhores outros pior mas uma coisa aconteceu naquele momento aos 12 anos atrás quem fazia por exemplo investigação de estupro de autoria desconhecida era as delegacias da mulher mas aí elas abraçaram isso que a lei Maria da Penha trata basicamente de crime de autoria conhecida então não é não é uma investigação é mais uma coisa que você vai coletar as testemunhas que você sabe você não tem que descobrir quem é o autor e aí as delegacias de defesa da mulher se especializaram nisso e deixaram de lado os estupros de autoria desconhecida então na verdade eu fiz uma pesquisa para a Senasp faz algum para a Secretaria Nacional de Segurança faz alguns anos eu tive em sete estados nenhum deles tem um local especializado para estupro para investigação de estupro investigação mesmo descobri que ele foi autor nenhum dos sete estados tá então a lei Maria da Penha trouxe um benefício mas o pessoal não pensou na consequência daquilo na estruturação do estado porque estupro é um tipo de crime também exige uma certa especialização para você investigar não é qualquer um não é na delegacia da esquina que você vai investigar um estupro de autoria desconhecida e por último eu creio a questão da da desmilitarização que apareceu em várias é mas apareceu em várias coisas que bom primeiro para desmilitarizar o que é desmilitarizar? tirar a PM? tirar o militar do nome da polícia? não, não é isso né? desmilitarização passa por algumas coisas que podem ser feitas que você consegue o mesmo resultado por exemplo o fim da justiça militar não existe um praça que seja favorável à justiça militar alguns oficiais são mas os praças não porque quem paga na justiça militar são os praças são os oficiais tá bom principalmente o oficial superior alguém é muito difícil condenar um coronel um tenente coronel um major isso não acontece e outra coisa que teria a ver com essa desmilitarização é a mudança dos regimentos disciplinares que são muito militarizados se você mudar o regimento disciplinar você tira muito do conteúdo militar até pouco tempo em São Paulo tinha uma coisa que era o seguinte vê como é anacrônico se o soldado tiver sentado no ônibus entrar um oficial ele tem que ceder o lugar senhores nem oficial nem soldado anda de ônibus mais certo é então qualquer superior aí então vejam como é anacrônico então se você mudar o regimento disciplinar você ajuda a desmilitarizar não necessariamente mudando o nome e a terceira coisa desvincular do exército como ter um local em Brasília que é a IGPM inspetoria geral das polícias militares foi criada pela ditadura permanece a IGPM em princípio eles teriam poder de intervenção dentro das das polícias militares então essas três coisas justiça militar é não não mas eu estou falando se você mudar essas três coisas que são por lei porque currículo e academia você muda ato do executivo agora se eu mudar essas por lei essas três coisas você desmilitarizou sem mexer tanto assim na na constituição e só para terminar uma coisa que eu vou contradizer o procurador de novo ele vai achar que é marcação mas a Gendarmerie a Gendarmerie atua na França somente no campo e nas cidades abaixo de 20 mil habitantes no resto do país é a polícia nacional então a coisa está dividida não, não, não não é na região mas a população a população na polícia nacional é muito maior porque as grandes cidades são todas com a polícia nacional então você tem uma divisão o que eu quero dizer aqui é que é muito difícil você manter duas polícias lá não tem duas polícias fazendo a mesma coisa no mesmo terreno isso é de final então e não funciona na Itália não funciona não, eu sou defender de italiano e uma coisa eu vou te dizer na minha na minha na minha opinião e uma figura que não tem é mas o Chile é o único é isso que eu ia mencionar o Chile é o único lugar que eu conheço pelo menos os países latinos que tem uma polícia militar muito respeitada certo eles tem uma polícia militar muito respeitada mas o Chile não é parâmetro para nós a França talvez seria mais por quê? porque o Chile é um país pequeno população é menor que é da cidade de São Paulo e é muito organizado há 90 anos eles são organizados então ali é diferente é diferente da Argentina que é do lado é muito diferente então na verdade a gente tem a gente tem que pensar dentro do parâmetro brasileiro o parâmetro brasileiro é queremos militarizar o quê? como vamos fazer isso? aí eu acho que a gente tem que fazer por partes fazer como o velho Jack falava por partes vou passar pro nós vamos vou passar pro Bouldens pessoal vamos lá nós já estamos terminando as considerações finais do Bouldens pra na sequência a gente combinar a par da tarde vamos lá eu acho que a maioria dos que fizeram seus questionamentos já foram contemplados eu condensei aqui do William e do Adilson porque tem mais a ver com avanço porque não avança mas na verdade tem a ver com o que eu disse antes o plano de governo veio depois vieram os projetos IPEX e agora que nós estamos fazendo a discussão qual que é a tentativa nossa? já que o Congresso o PT no Congresso fez sua parte e na nossa visão fez sim a PEC 51 é de autoria do PT a PEC 73 que tem a ver com a Polícia Federal é do PT o PL 8001 é do Cibar Machado do PT então a 127 também então a parte do Congresso eu acredito que está sendo bem feita pelo menos a discussão está sendo promovida o que falta realmente é a gente posicionar o Executivo que eu acho que é o caso que já foi veio como proposta do 5º Congresso e agora está sendo rebatido muito bem aqui então esses dois o Willian e a Dilson eu acho que esse rol de projeto já foram já estão em discussão o papel nosso é ver o que desses o que a gente tira de rescaldo do que está sendo proposto PEC 51 73 361 na Câmara PL 7402 que trata especificamente da regulamentação da investigação ainda mais no período pós PEC 37 pós rejeição da PEC 37 em que nós também temos aqui a chance de regulamentar a investigação pelo Ministério Público que ainda não existe pelo menos na forma de prazos na forma de de consistência onde você possa ver o que está sendo investigado e acompanhar de alguma forma isso e a Marina é bem lembrada ela também apesar de ser suplente na época de entrada é do PP também então nós temos um rol de propostas em que o partido está cumprindo seu papel na nossa visão o que nós temos que fazer via executiva agora a Adriana de Goiás eu já conhecia a fala dela em algumas em algumas situações inclusive essa audiência pública em Goiás mas infelizmente a lei Maria da Penha está sendo retardada por uma discussão corporativista não é só a questão de fazer ou não para o TCO eu acredito que quem é vítima do crime dos crimes estados na lei da Maria da Penha a eles a essas vítimas pouco importa se vai ser a polícia militar se vai ser um agente um escrivão ou um delegado que vai receber quer ver o problema resolvido se eu estiver enganado a população se manifesta mas eu acredito que para o brasileiro não importa ah porque a polícia militar tem problema o escrivão não tem capacidade é só o delegado isso fica com a visão de todos agora o conceito de autoridade policial ser abarcado por apenas um cargo que compõe a estrutura das polícias eu acho isso arriscado até porque pela via inversa nós estaríamos eximidos nós agentes escrivões patroscopistas policiais militares policiais rodoviários estaríamos eximidos de qualquer crime de abuso de autoridade porque se nós não somos autoridade podemos cometer o abuso vamos ter que ser enquadrados em outro tipo penal então é um risco muito grande absorver essa discussão eu acho que ela pode avançar tem nossa contribuição lá com o deputado João Campos já estivemos reunidos com ele ele como relator ele sabe desse compromisso que tem apesar dele ser deputado delegado o compromisso dele é com a sociedade de Goiás e é com a sociedade como um todo ele tem que receber nessa discussão absorver totalmente o conceito de autoridade policial nós achamos injusto com as demais categorias das polícias a Amélia falou o que eu acho que é mais interessante hoje para o país por que que esse status quo está difícil de ser rompido nós temos duas leis hoje em vigência no país que para mim determinam toda a vontade política é a lei da responsabilidade fiscal e a lei do fichamento com essas duas leis em vigência as estruturas podem se empoderar sim através de chantagem através de coação porque fica pela mesma seletividade que nós já falamos fica a cargo de apenas um profissional determinar se vai indiciar um político ou não e para o político hoje quem já ocupou pasta cadeira no executivo sabe disso a lei de responsabilidade fiscal é dura e já remete a lei do ficha limpa então com essas duas leis embaixo do braço o político hoje no Brasil vai ter que fazer uma escolha ou eu fico amigo do delegado ou eu fico amigo do ministério público e aí vem o vazamento seletivo que nós estamos vendo acontecer os políticos que ouvem ou dão algum tipo de projeção a um pleito que não seja daqueles que querem manter o status quo coincidentemente em seguida ou vem um projeto lançado no congresso através de medida provisória ou aparece um vazamento do nada nós vivenciamos isso agora com o ministro mercadante em duas situações seguidas houve vazamento com o nome dele quem fez como fez não interessa mas o efeito foi o retardo numa discussão que estava acontecendo na casa civil em que havia prejudicado sim dentro do nosso serviço público fácil de detectar faço para a base do partido detectar isso também então a todo tempo nesse momento de investigação de corrupção em que se tenta não imputar a pessoas mas sim a governos a partidos responsabilidades e no direito penal o processo penal tem o princípio da intranscendência penal você não pode transferir de forma alguma responsabilidade que é única de cada um que é pessoal você não pode transferir se quer para um par se quer para um vice quando o presidente faz alguma coisa você não pode fazer isso as atitudes são individuais a do senador Delcídio agora foi individual e por isso ele está respondendo individualmente não coletivamente da forma como a imprensa coloca então eu acho que esses vazamentos seletivos tem a ver com isso com o poderio que é gerado para esse quinto poder porque ele é armado ele não precisa se afastar nem se licenciar por ocupar uma cadeira no congresso nacional diferentemente do ministério público e do judiciário que tem que se afastar então nós estamos permitindo a criação de um quinto poder armado comandando outras pessoas não simples executores comandando pessoas gabaritadas de nível superior com vários tipos de formação e em várias áreas isso é um perigo que está sendo criado no Brasil então o Eder fez considerações o Eder nós já conversamos demais o Pedro e fez também eu acho que o Pedro foi contemplado aqui na fala do Guaraci também e o Silvio a questão que o Silvio apontou como ampliação da atividade do delegado no projeto da federação não há a previsão de extinção do delegado apenas a adequação de uma porta única de entrada até para que ele mesmo se valorize mas há algum tipo de pensamento entre os delegados de que se precisa reservar um quinhão dentre os formados em direito já no acesso e nós entendemos isso como desnecessário cabe sim a função do delegado hoje mas desde que seja instituído faça parte de uma carreira única ou de uma porta única de entrada em que se cria ali na progressão da carreira um viés para atuação específica como o delegado é hoje exatamente como é hoje sem modificar mais nada com a mesma prerrogativa com a mesma importância que ele ganhou hoje na investigação sem e sem ameaçar os novos que estão sonhando em ser delegados só tem que dizer a ele você vai ter que percorrer uma carreira um pouco mais longa mas uma carreira em que você passe por um início de formação um início de teste para ver se você se adequa àquele perfil não usar o cargo de delegado ou de agente como propulsor para outra carreira porque isso dá prejuízo para o estado a formação de um policial no início é cara para o estado então cada policial que busca entrar por cooperação e logo depois sai ele tem um custo altíssimo na polícia federal chega perto de 100 mil reais a formação de cada um e nós levamos esse dado ao governo que em dado período de um ano e meio 250 policiais deixaram o cargo sem chegar aos dois anos e isso custou aos cofres públicos mais de 100 milhões de reais mais de 100 milhões de reais e na época nós confrontamos esse dado com o início do que seria uma reestruturação que é buscada pelos policiais federais então esse é o primeiro ponto o segundo nós discutimos muito essa questão de ampliação das prerrogativas dos policiais inclusive do delegado mas aí é um confronto direto com os dados que nós temos se hoje não se dá conta de fazer isso que sai incorporando prerrogativas como o delegado de instrução ou o juiz de instrução que venha para ali na audiência de custódia já está sendo discutido isso agora então eu não vejo aquelas audiências de conciliação que se buscava também o delegado conciliador que num país ideal ou num momento ideal talvez fosse fiável mas hoje você trazer mais prerrogativas para aquilo que já não dá conta do que existe é colocar a segurança pública que já está falida pelos seus resultados nós levarmos isso aí a bancarrota total então o nosso pensamento é de que haja mais conversa entre as categorias e principalmente que um conheça o projeto do outro há muita falácia de corredor há muito desconhecimento a gente vivencia isso no dia a dia essas questões como a lei da Maria da Penha agora está patrocinando uma discussão muito mais ampla do que a reforma que está sendo proposta e que está desvirtuando e demorando provocando uma demora na finalização do que é um projeto bom nós podemos como categoria fazer uma discussão honesta sincera entre os cargos entre as representações e levar isso para a sociedade na forma como ela está sendo discutida no Congresso não trazer para os eventos de uma forma diferente do que está sendo discutido lá tá bom então minhas ponderações são essas obrigado de novo pessoal eu queria combinar eu quero agradecer ao Robalinho ao Boldens ao Guaraci dizer que foi muito muito profíaco muito boa essa mesa da manhã tenho certeza que as outras seguirão no mesmo ritmo eu quero agradecer eu quero agradecer eu quero agradecer eu quero agradecer eu quero agradecer